Faço o registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade do cômputo do tempo de serviço relativo ao período de suspensão da lei complementar nº 173 de 2020, 28 de 2020 a 31 de 12 de 2021, pelo Estado, para fins de concessão de vantagens e demais adicionais por tempo de serviço aos servidores públicos estaduais, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado em 14 de 12 de 22, no processo nº 1.114.737 e pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 22 de 3 de 23, nos autos nº 1.0000.22.29.3357-4-000, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. governança e hoje em dia a venda. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. 13. Onde fica a foto? Onde fica a foto? Onde fica a foto? Só que nós temos 10. Onde fica a foto? Obrigado. Sobre a mesa o ofício da chefia de gabinete da AGE, por ordem do senhor, apresado senhor deputado, primeiro secretário, bom dia. Por ordem do senhor advogado-geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, vimos por meio deste comunicar que a audiência pública, que será realizada no dia de hoje, 23 de maio às 10 horas, tratada no ofício 782-23-SGM, anexo, coincide com a agenda anteriormente assumida e que não pode ser remarcada. Contudo, na oportunidade, reportamos a existência de estudos técnicos em curso no âmbito da CEPLAG para viabilizar o cumprimento do artigo 146 da Lei nº 24.313-2023. Atenciosamente, chefia de gabinete da AGE. Pela ordem, presidente. Em vossa excelência, a palavra pela ordem. Presidente, bom dia. Um bom dia a todas as nossas convidadas e convidados. Presidente, eu vou solicitar a vossa excelência que suspenda os trabalhos por alguns minutos, para que a gente faça contato com as lideranças do governo aqui na casa. Porque eu tenho um pedido, feito pelos líderes do governo na casa, para não apresentar a convocação de nenhum secretário de Estado, no esforço e no compromisso de que o governo compareceria às nossas audiências. Como o governo está nessa displicência, de qualquer forma, eu vou pedir para suspender, porque a CEPLAG não responde pela GE. Esse era um assunto que a GE deveria estar à mesa conosco. Eu vou pedir vossa excelência para a gente suspender, para fazer contato com o deputado Gustavo Aladares, que é líder do governo na casa. Para a gente compreender qual vai ser a dinâmica do governo com as nossas audiências públicas. Essa era uma audiência. É uma audiência muito importante. Eu passei a semana passada inteira fazendo contato com a turma do governo aqui, para construir quem viria a esta audiência representando o governo. Para no dia da audiência, ontem, a GE disse que estaria. Quem do governo cuida das agendas disse que a GE estaria. Para hoje, eu ser surpreendida com a ausência da GE. Então, se a GE não vem, se não tem nenhum subsecretário da CEPLAG presente nessa audiência, eu vou, inclusive, ver como é que a gente vai reorganizar os trabalhos. Não é possível. Eu estive em outras audiências, a GE comparece. Nessa, que diz respeito a ela, é a GE que vai conduzir essa pauta, essa discussão. Ela simplesmente manda um e-mail e fica por isso mesmo. Acho que é bastante falta de respeito com a Comissão de Administração Pública. E a gente precisaria ver como é que nós vamos lidar com essa situação. Não sei se é porque eu sou autora do requerimento, qual que é a decisão de quem a CEPLAG e a GE aparece, quando eles decidem não aparecer, porque dizer que teve outro compromisso, não é uma pessoa só a GE. A CEPLAG não é uma pessoa só, quer dizer, você tem um conjunto de subsecretários, de procuradores adjuntos que podem estar presentes aqui nas atividades da Assembleia Legislativa. Então, eu queria pedir a vossa excelência aí alguns minutinhos para a gente conversar aqui com o líder do governo na casa para saber como é que vai ser a dinâmica de pautas, que são importantes e que o governo não aparece. Deputada, são 10 horas e 7 minutos. Todos foram convidados para a audiência pública a iniciar às 10 horas. Se não vieram, não vão aparecer. Lido, o governo não vai trazer ninguém aqui em 5, 10 minutos. Vamos seguir com a audiência. Eu peço a vossa excelência, então, quando eu apresentar requerimento de convocação, eu tenho o apoio de vossa excelência, porque não é possível o convite, eles não vêm, quem sabe, convocados, eles aparecem. Os requerimentos aportados à comissão, vossa excelência sabe que são todos pautados e são todos colocados em votação. Aqui não tem gaveta. Chegou requerimento para ganhar o perdente de pauta. Mas eu quero ter o apoio. Meu apoio é pautar. Eu quero ter o apoio. A vossa excelência teve apoio na tramitação do PL 13.000. Na emenda, não é? Na tramitação do PL 13.000. PL, eu não recordo o nome, mas transformou na lei. Na emenda, 358, 2023. Na condição de relator, na comissão de administração, nós incluímos a emenda, prevendo a contagem pelo governo, do tempo de serviço durante o período da pandemia. A nossa parte nós já fizemos. Agora vamos continuar cobrando. Vamos lá? Vamos lá. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Helga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Kenia Kreppel Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bom dia. Convidamos também Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa o senhor Marco Antônio Couto dos Santos, vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, fiscais e agentes fiscais de tributos do Estado de Minas Gerais. Sindicato Fisco. Convidamos também a tomar assento à mesa Regina Márcia Pimentel Assunção, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais. Sindicema. Convidamos também a tomar assento à mesa Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa José Alberto Coutinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa Eduardo Augusto Paolinelli Silveira, vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais, representando o Newton Ribeiro de Sales, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa Marcelo Horta, diretor jurídico do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais, representando Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor coordenador do Sindicato, diretor coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Sindipúblicos. Convidamos também a tomar assento à mesa Maria Abadia de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng. Como os espaços aqui já foram preenchidos, vamos registrar a presença dos demais membros e, durante a audiência pública, vamos fazer um revezamento com os demais convidados. Registramos a presença, registramos e agradecemos a presença de Felipe Galego, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sejusmig, representando Eduardo Mendonça Couto, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sejusmig. Registramos e agradecemos a presença, também de Marcela Ferreira Rocha, diretora de Relações Institucionais, representando Priscila Gonçalves Dias Pressotti, presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários do Estado de Minas Gerais. Sara Costa Félix Teixeira, presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença de Núbia Rocha Dias, diretora da Secretaria de Organização do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde do Estado de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença de Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença de Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. E de José Lino Esteve dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Sócio-Educativo. Concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira para suas considerações iniciais como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho vossa excelência a palavra. Presidente, de novo, bom dia. Bom dia a todas as lideranças sindicais presentes nesta audiência. Quero primeiro agradecer aos membros da comissão que prontamente aprovaram o requerimento que deu origem a esta audiência. E agradecer a vossa excelência, que também prontamente, assim que solicitado por mim, agendou a realização desta audiência. Dizer que, primeiro, nós fizemos um trabalho importante aqui também, na Comissão de Administração Pública, quando o Bloco Democracia e Luta apresentou uma emenda na reforma administrativa que tramitou recentemente aqui na Assembleia Legislativa, ficando aprovado em plenário e já sancionado. Nós estamos falando, então, agora da Lei 24.313, que no seu artigo 146, essa foi a emenda apresentada por mim e por outros colegas do Bloco Democracia e Luta, diz o seguinte, ficam assegurados aos servidores todos os seus direitos funcionais, dentre eles a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, desde que tais direitos estejam expressamente previstos em legislação previamente existente à entrada em vigor da Lei Complementar Federal, 173, de 27 de maio de 2020, com efeitos a partir de janeiro de 2022. Essa foi uma conquista importante, na verdade, é uma correção de uma grande injustiça da era Bolsonaro, mais uma das tantas que temos que corrigir, que é exatamente a situação absurda de ter, no período da pandemia, feito um congelamento dos benefícios e direitos dos servidores públicos. Essa situação é inexplicável do ponto de vista do serviço público, porque os servidores não deixaram de trabalhar durante a pandemia, aliás, ao contrário, servidores públicos que garantiram o funcionamento do Estado, no pior momento que o nosso país já enfrentou, de uma pandemia de suspensão de atividades, a administração pública não teve a sua atividade suspensa. Então, todos os servidores, cada um na sua esfera, todos se reorganizaram para cumprir as suas funções e trabalharam, eu vou dizer, mais do que em períodos de não pandemia. Então, essa situação é absurda. Nós já tínhamos um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, ele é de dezembro do ano passado, e essa conquista que nós tivemos aqui com a votação desse acréscimo na legislação é uma correção importante. O que nós pensamos para essa audiência? Agora que a lei, além de já ter sido um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, a iniciativa dessa audiência era que o governo, então, nos trouxesse como é o planejamento para a sua execução. Nós temos aí servidores com direitos e benefícios a serem recebidos desde este período, de 28 de maio a 31 de dezembro de 2020, a 31 de dezembro de 2021. Então, a proposta é que a gente escute do governo do Estado qual é o planejamento para a sua execução. Para isso, nós convidamos, se não me engano, estão todas as entidades sindicais que representam todos os setores do funcionalismo presentes nessa audiência, para que juntos nós pudéssemos avançar em cronograma, proposições. A forma como o governo do Estado lidou com essa audiência foi péssima e muito pouco democrática, porque a advocacia geral do Estado era necessária nessa audiência. A CEPLAG não fala pela advocacia geral do Estado. Se falasse, nós não precisaríamos de uma ou de outra. Uma responderia por todo o Estado. Os documentos que nós temos são da advocacia geral do Estado. É a advocacia geral do Estado que faz o encaminhamento a todos os órgãos do governo do Estado. Então, a ausência dela... E foi por isso que eu achava que nós tínhamos que procurar os líderes do governo, porque é uma ausência injustificada, em que pese tem um e-mail aí, porque sempre tem outra agenda e por isso não pode comparecer, mas há um prejuízo do ponto de vista de conteúdo do governo, porque a resposta que será dada é que eu vou fazer uma pergunta para a GE, que não está aqui. Então, no máximo, o que eu vou responder, o que eu vou escutar é a levarei para verificar. Não adianta... Eu quero cumprimentá-la, Helga, seja bem-vinda, mas não adianta o governo encaminhar para cá quem não vai ter um poder de decisão e de negociação em uma audiência pública com a gente. A situação do servidor público é extremamente grave, extremamente complicada, porque nós estamos... Inclusive, aí eu vou alargar um pouquinho, talvez tenha sido esse o medo dos gestores e, portanto, desapareceram dessa audiência, porque foi anunciado em abril uma recomposição da inflação, que nós estamos finalizando maio e a recomposição não chega à casa. Então, quer dizer, muita propaganda, tem um mês de publicidade do governo do Estado dizendo que vai recompor a inflação e não aparece a recomposição da inflação. Não só não aparece que nós, do bloco de oposição, decidimos, desde a semana passada, a obstruir os trabalhos do plenário, considerando que o governo tem pautas importantes no plenário nesse momento, que ele quer resolver, mas ele não encaminha aquilo que é de interesse de outra parcela da população, que, no caso, são servidores públicos. De igual forma, o governo anunciou que vai encaminhar o reajuste do piso salarial da educação e não encaminha. Aí eu tenho que escutar depois, o deputado dizer, mas vai ser retroativo. Tipo assim, quando der, deu. Quando chegar está ótimo, tanto faz. Não importa quando chegar, não importa quando aprovar, porque, como, é retroativo. Agora, a retroatividade, quando será paga julho, agosto, setembro, dezembro, não resolve aquilo que esse dinheiro não comprou em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano. Quando chegar tudo acumuladinho, parte será retida pelo imposto de renda, porque diz exatamente do mês que você recebe, é o que ficará retido. Ah, mas não importa, não importa que vai chegar. Quando chegar, será retroativo. É isso que as lideranças aqui do governo na casa disseram. Ah, será retroativo. Não se preocupem. Quando vier, será retroativo. É porque não sabe o que é a vida de um servidor público, não sabe a importância que tem na vida da pessoa ou o seu próprio salário. Então, sim, importa, sim. Primeiro, uma relação de respeito. Quando o governo anunciar algo, que ele consiga cumprir e consiga... Porque, quando vier, a gente vem em uma dinâmica de tensionar e pressionar a gente aqui na Assembleia para aprovar outras coisas. Porque a demora de encaminhar o projeto de lei do reajuste é porque tem outros interesses. É porque o projeto não virá sozinho. O projeto virá com alguma venda de alguma coisa. Ah, mas para fazer esse reajuste precisa vender. Vai vender o quê? Que é a Semig, vai vender a Copasa. Qual vai ser a privatização do momento para custear uma recomposição de inflação? Ah, vocês terão que aprovar... Virá com uma chantagem. A demora quer dizer que o governo está vendo a melhor tática para vir com qual chantagem para aprovar o reajuste, mas também tem que aprovar outra coisa, tem que pautar outra coisa. Vocês não podem obstruir tal venda de tal patrimônio. É por isso a demora. Não tem outra explicação. Ah, estamos ainda fazendo as contas. É o único Estado que não tem planejamento, porque ele nunca sabe quanto entra no caixa. É um caixa flutuante. Nunca se sabe quando vai entrar. Então, como não se sabe quando vai entrar, eles não têm como planejar nada. Então, não sei, esse mês a gente não sabe quanto vai entrar, quanto vai sair. É um Estado que não sabe das suas contas. Por isso, a dificuldade é encaminhar uma recomposição de inflação e uma recomposição, no caso, do reajuste da educação. E tem uma pauta que nós ainda não perguntamos, mas vamos perguntar, que é o próprio piso da enfermagem, recentemente aprovado, que o governo também é em silêncio. E que, se nós fizermos uma audiência pública, o que faremos? O governo não vai aparecer, porque acha que a sua ausência anula, invisibiliza a realidade e não terá essa invisibilidade. Então, esse é o objetivo da nossa audiência. É claro que, se o governo não estivesse tratado com um pouquinho mais de respeito, nós teríamos uma audiência muito propositiva no sentido de encaminhamentos. Mas acho que fazemos a nossa parte, vamos ver o que a CEPLAG consegue responder por ela, pela Advocacia Geral do Estado, e quantas perguntas feitas aqui não terão resposta e, portanto, terão que ser encaminhadas. Esse é um governo muito inédito, porque não tem mesa de negociação. Governos anteriores, inclusive do partido que compõe o atual governo, tinham mesas de negociação. Eu tinha muitas críticas àquela mesa, mas a mesa existia. Você tinha um lugar sindical de fazer as questões que são gerais do movimento sindical do funcionalismo. Hoje não tem. Hoje não tem nada. Está cada um tentando sobreviver, cada setor do funcionalismo tentando sobreviver, sem um processo de negociação, o que também é péssimo. E acho que também teve um medo da presença nessa audiência, porque reunimos todo o movimento sindical do funcionalismo, ou quase todo, e o governo não é muito habituado com relações democráticas de trabalho. Acho que é por isso que tanta gente também correu dessa audiência. Então, vocês perdoem, no fundo do coração de vocês, vocês perdoem as pessoas que não conseguem lidar com relações democráticas, com ambientes que elas não controlam, e que, portanto, estariam aqui em um processo democrático, falando, mas também tendo que escutar. E tendo que escutar, às vezes, aquilo que não gostaria de escutar. O governo não tem organização de plano de carreira para os seus servidores. Acho, presidente, inclusive vou propor uma audiência que a gente possa fazer um balanço dos planos de carreira do Estado, porque, quatro anos depois, estamos no quinto ano. O pessoal do meio ambiente que está aqui está com uma discussão de plano de carreira desde a legislatura passada, que me lembro, porque recebi um documento. O pessoal da educação tem uma carreira parada, uma carreira que vai de A a P, o alfabeto inteiro, e não conseguimos andar no próprio alfabeto, um governo que não consegue se alfabetizar. E é gravíssimo. O pessoal da saúde está me mostrando ali um documento. Acho que, inclusive, os convidados que estão aqui, se puderem tocar nessa questão também, para a gente ver a necessidade de fazer um debate específico sobre carreira do funcionalismo público-estadual, porque é um governo que consegue se organizar para dar 300% de aumento para si mesmo. Ele tem condições de discutir carreira do funcionalismo. As carreiras são péssimas. A gente tem carreiras... Amanhã a gente vai fazer um debate na Comissão de Educação da carreira da educação de nível superior. Você tem vencimento básico que já deve estar menor do que o salário mínimo de professor de educação superior. Outro dia, recebemos quase mil auxiliares de serviço de educação básica. Estamos sem respostas de nada até o momento, mas recebemos mil auxiliares de serviço que ganham menos de salário mínimo de remuneração. Estamos em um Estado que não tem o pudor de pagar menos de salário mínimo aos seus próprios profissionais. Então, são essas as considerações iniciais. Vamos ver as demandas de cada categoria. Teve aí a sua própria retenção de direitos. Nós queremos um planejamento do Estado. Se não for apresentado hoje, vamos propor outra audiência para que esse planejamento... Já estou dizendo até do encaminhamento. A gente já, com cinco anos de convivência, já conhece um pouco o governo, principalmente quando ele sai correndo de uma audiência pública no seu conjunto, como o governo fez hoje. E aí nós vamos já... É o encaminhamento, propor uma nova audiência para que ele traga um cronograma do cumprimento dos direitos dos servidores. Porque a nossa iniciativa foi muito importante, mas já com a decisão do Tribunal de Contas do Estado, o governo já poderia estar se organizando para fazer o pagamento dos direitos dos servidores. A educação tem adverbe retido, a educação tem promoção retida, mesmo que a promoção não se encaixe nas limitações da Lei Complementar 173. Mas está tudo retido, ninguém recebe seus direitos em dia. Então, a gente tem muitas situações que merecem respostas, como é a nossa expectativa aqui hoje. Já aproveito e dou uma resposta às demandas relacionadas ao IPSENG, que é outra situação catastrófica. A turma do IPSENG está aqui, sabe das dificuldades, o sucateamento. Semana passada, recebi imagens de servidores que dormem na fila, na calçada. Estamos nesse nível aqui em Minas Gerais. Dormem na calçada para conseguir ter algum nível de atendimento. Então, o sucateamento do IPSENG é algo também muito grave. e eu aproveito e já presto contas que nós vamos chamar aí um próximo debate a respeito disso. Presidente, são essas as minhas considerações. Eu sugeriria para o senhor, se nós pudéssemos primeiro ouvir o governo, porque, nesse caso aqui, não se trata de reivindicações para o governo explicar. O objetivo dessa audiência é muito mais, a partir do posicionamento do governo, a gente vê como é que a gente pode caminhar. E eu repito, o nosso sentimento, o nosso espírito para essa audiência era um espírito propositivo, de ver como avançar, como a Assembleia pode fazer, também de fiscalização, porque foi uma demanda aprovada aqui na Assembleia e que passou pela Comissão de Administração Pública. Então, tinham esses dois sentidos. O governo não compreendeu bem. Vou repetir, eu passei a semana passada inteira fazendo contato com o governo para organizar, ver quem viria, quem era a melhor pessoa da CEPAG, para a importância da advocacia geral do Estado. Fiz contato com a liderança do governo para que nós pudéssemos ter uma audiência propositiva. O governo saiu correndo, a GE não apareceu. Até convidei subsecretária, porque achei que secretária era muito, o pessoal ia ficar meio espantado. Então, acho que convidamos para a subsecretária, não foi? Para estar aqui conosco. Quer dizer, a gente vai se esforçando sobre vários aspectos para tentar fazer uma audiência propositiva. Mas esse era o nosso intuito. Então, são essas as minhas considerações e vamos aqui fazer o nosso bom debate. Obrigada, presidente. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que se porão de até cinco minutos para as suas explanações. Conforme acordado aqui com a representante da CEPAG, Helga Beatriz, primeiro nós vamos ouvir as entidades. como são 16 convidados já enumerados, já anunciados, vamos fazer três blocos, dois de cinco e um de seis, e ao final de cada bloco, ela fará as devidas anotações e as devidas respostas. presidente, só uma questão, então, como ela quer ouvir para depois falar sobre algo que ela já deveria ter o que falar antes de ouvir, ela vai ficar até o final, porque eu tenho a experiência de que os representantes da CEPAG saem antes de terminar, por isso que eu já estou perguntando. Mas, se quiser também, ela pode falar só no final. Não? Se ela ficar até o final, já está ótimo. Faz um bloco de cinco, outro bloco de cinco, outro bloco de seis. Registramos e agradecemos a presença da Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato, os delegados de polícia do Estado de Minas Gerais. Os convidados serão chamados na mesma ordem de apresentação. Portanto, concedo a palavra à coordenadora geral do Sindicato Unicom de Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise de Paula Romano. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Muito obrigada, presidente. Agradecer à deputada pelo requerimento, saudar os companheiros dirigentes dos outros sindicatos do funcionalismo, saudar a nossa categoria, que está presente aqui, acompanhando os trabalhos dessa audiência. Oi. Bem, nós temos uma apresentação bastante didática a respeito do temário da audiência e do que o governo do Estado deve aos trabalhadores em educação no sentido dos efeitos da lei 173. Então, nós tivemos a lei complementar 173, de 4 de junho de 2020, a qual a deputada Bia já fez um excelente preâmbulo. E o artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, Estados e Municípios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de COVID, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Contar esse tempo como período aquisitivo necessário, exclusivamente para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e demais mecanismos equivalentes, que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício para aposentadoria e quaisquer outros fins. A orientação feita pela Secretaria de Planejamento e Gestão ainda no ano de 2020, sobre os direitos e as vantagens pecuniárias, que são muito poucas. Para lá, aponta para lá. Obrigada, Daniela. Dos direitos e das vantagens, os adicionais por tempo de serviço dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, como quinquênios, os adicionais de valorização da educação pública, o ADVEB, e os bienios com períodos aquisitivos implementados entre 28 de 5 de 2020 e 31 de 12 de 2021, somente poderão produzir efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo vedado o pagamento de valores retroativos. Ainda que não haja efeitos financeiros entre 28 de 5 de 2020 e 31 de 12 de 2021, os adicionais por tempo de serviço deverão ser reconhecidos pelo Estado mediante a publicação de correspondentes atos de concessão no Diário Oficial do Estado, conforme exemplificado a seguir. Aí está dizendo sobre o adicional do ADVEB, que é o que nos traz aqui a esta audiência. A nossa categoria foi muito injustiçada no período do governo Aécio e Anastasia. Nos perdemos com a implementação do subsídio, tudo, tempo de serviço, trintenário e etc. E o ADVEB foi uma conquista nossa de uma reparação em relação ao tempo de serviço. E é o que nos traz aqui hoje. Conforme a deputada Beatriz disse, tem uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que reconhece e determina o pagamento dos benefícios de ADVEB. Nós temos, na nossa categoria, 14.511 servidores, 17%, que ainda não completaram o tempo para receber o ADVEB. Mas nós temos 39.314 servidores que já têm tempo para ter recebido o primeiro ADVEB, que é um adicional de 5%, e 33.929 trabalhadores da nossa categoria que já têm tempo para ter recebido o segundo ADVEB. E o mais grave para nós é que as pessoas adquirem o tempo e não recebem. Ou têm a publicação e o pagamento não é feito, ou se publica atrasadamente, não há nenhuma discussão a respeito disso. E é um percentual que faz diferença em um salário de quem ganha R$ 2.350, que é o vencimento básico do início de carreira praticado aqui em Minas Gerais. É um valor que faz diferença na vida das pessoas. E nós não temos nenhum posicionamento a respeito de como vai ser esse pagamento. Nós já perguntamos à Secretaria de Planejamento e Gestão, já fizemos perguntas, inclusive através de ofício, de como se daria a correção desse período em que a nossa categoria, quem é professor, trabalhador em educação, é o que sabe. O período da pandemia foi talvez o período mais brutal do ponto de vista de sobrecarga de trabalho, do ponto de vista de cobrança e de mecanismos de controle da vida do servidor estando, prestando serviços de forma à distância, de forma remota. A Secretaria de Educação, e isso é público, porque a lista com controle de dados, inclusive foi vazada na internet pela Fundação Unibanco à época, não sei se vocês se lembram, tinha controle dos minutos, das horas, dos minutos e dos segundos, e dos nanosegundos de acesso à conexão escola, de acesso às plataformas que tentavam. Porque nós fomos cobrados, mas essa educação não chegou nos nossos alunos. Essa política não alcançou nossos alunos, porque nós não tivemos nenhuma discussão, por exemplo, de internet gratuita, para que os nossos alunos tivessem acesso à conexão escola. Nós não tivemos fornecimento de... Tivemos os celulares que os meninos receberam, alguns, depois que a pandemia tinha sido encerrada e depois que as aulas presenciais já haviam retornado. Então, nossa categoria foi extremamente, extremamente cobrada, extremamente espremida, não é outro nome, espremida com a complexidade do preenchimento dos dados, com as cobranças meia-noite, uma hora, com e-mails de madrugada, com grupos de WhatsApp, com o celular do professor, com o pacote de dados do professor, como se isso fosse algum tipo de educação ofertada. E esse período precisa ser reconhecido. O Estado precisa... Já precisaria... Já ter cumprido a legislação que foi aprovada aqui nessa casa, por exemplo, agora no último período. O Estado não se planejou para fazer o reconhecimento do benefício desse direito de carreira dos trabalhadores em educação. Antes da pandemia, nós já tínhamos problemas com reconhecimento, com pagamento, e nos parece que a pandemia se tornou uma grande justificativa na hora da retirada de direitos. parece que não se tornou através da Lei 173, da tragédia que foi o governo anterior, o governo federal, para toda a população e, principalmente, para os trabalhadores em educação. Mas a pandemia já terminou, já haveria tempo hábil para que o governo se programasse, se organizasse para fazer o pagamento, para fazer as publicações, fazer o pagamento do que é devido à nossa categoria. O nosso plano de carreira é uma tragédia. Se você não cair, quebrar a perna, demora mais ou menos cinco anos para ter a primeira progressão. Participei de uma reunião semana passada, sexta-feira, com os trabalhadores dos Correios, uma reunião remota. Tem um professor que tomou posse no Estado. Agora, ele tem doutorado. Ele tem doutorado em educação. E ele vai esperar 15, 20 anos para receber pelo seu doutorado, de acordo com as regras do plano de carreira que nós estamos submetidos aqui no Estado. Então, quando a gente consegue cumprir um prazo, ter um pequeno benefício, nós ainda somos empurrados e protelados pela falta de eficiência, é um bom termo, pela falta de eficiência na hora de cumprir e de colocar em prática a legislação que está em vigor. Então, não é... Já estou caminhando para o final. É importante lembrar que nossa categoria espera, desde o mês de janeiro de 2023, o reajuste de 14,95 que o governo deve em 2023 aos trabalhadores em educação. E as auxiliares de serviço que recebem menos do que um salário mínimo não tiveram ainda nenhuma resposta a respeito, embora as cobranças já tenham acontecido, a respeito da sua situação caótica que está sendo imposta pela política do Estado, pela política de vencimentos do Estado. E, para terminar, dia 31, nós temos uma paralisação das especialistas da educação que estarão paralisadas com uma atividade aqui, combinando as duas ações, uma atividade aqui na Assembleia Legislativa e um grande ato, porque as especialistas da educação básica também estão com seus vencimentos aguardando o reajuste do piso e também estão com as suas funções inflacionadas diante dos processos burocráticos que a Secretaria de Educação tem feito em relação a esse setor da categoria. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Quando vai ser pago o adverb? De quem já adquiriu o direito do segundo adverb? De quem adquiriu o direito do primeiro? Quando vai ser? Que dia vai ser publicado? Que dia vai ser feito o pagamento? Que dia o servidor vai perceber, no seu contra-cheque, um direito de carreira que está assegurado pela legislação e que ainda não foi feito. Então, essas perguntas precisam ser respondidas pelo Estado de Minas Gerais. Essas perguntas precisam ser respondidas com objetividade, porque vamos fazer? Daqui a um tempo vai ser feito? Estamos planejando? Nós já estamos ouvindo isso há algum tempo, mesmo antes de cobranças anteriores, inclusive, ao período da pandemia. Então, relembrando, nós temos 39.314 servidores, que correspondem a 45% do universo de quem tem direito ao adverb, e 33.929, 39% aguardando o seu segundo adverb, que já poderia ter recebido. E aí eu vou chamar a atenção para o número, porque o adverb é um benefício de carreira, só os servidores efetivos têm direito ao adverb. Nós temos mais ou menos 180 mil servidores na educação, na nativa. Olhe o número de servidores que são efetivos, professores efetivos. Olhe o número de efetivos e o número de contratos no Estado. Por isso que o Estado economiza, porque contratado não tem benefício de carreira, então o Estado ainda economiza nas nossas costas quando não realiza concursos públicos ou quando faz nomeações, que nós já conseguimos avançar bastante. A luta foi fruto disso, nomear além das vagas desse concurso que está em vigor, mas para o próximo concurso precisa ter um número maior de vagas. E os números aqui, em relação a quem aguarda, quem já tem o direito ao adverb, são mais números que revelam a quantidade enorme de trabalhadores que são precarizados no Estado de Minas Gerais. É isso. Obrigada. Obrigado, Denise. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Marco Antônio Couto dos Santos, vice-presidente dos sindicatos ou editores fiscais da Receita Estadual, fiscais e agentes fiscais de tributos do Estado de Minas Gerais, e sim de fisco, MG. Tem vossa excelência a palavra. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer à comissão de administração, na pessoa e do presidente, deputado João Magalhães, e em especial a deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento, por dar essa oportunidade aqui para os representantes das entidades estarem se posicionando nessa questão e da contagem do tempo da pandemia. Cumprimento também todos os representantes sindicais presentes aqui. Nessa questão, é importante ali, a Denise e a deputada Beatriz Serqueira já contextualizaram, mas lembrar um pouquinho como é que funcionou isso, até para os servidores que estão assistindo aí. Na época que essa lei foi aprovada, Minas e alguns outros estados construíram um entendimento, que é o que nós estamos defendendo aqui, que esse tempo podia contar para todos os efeitos, inclusive quinquênios, férias-prêmio, e isso estava consubstanciado em parecer da AGE. No início do ano passado, 2022, por conta de algumas decisões que não obrigavam Minas Gerais a mudar de posição, Minas Gerais mudou de posição, falou, não vai contar para nada. Tinha outros estados que tinham essa mesma posição, vamos contar, e continuaram contando. Então, não tem essa história que tem decisão do STF, que proíbe e que vincula, porque outros estados estão contando e estão pagando quinquênios, adverbes e férias-prêmio. De lá para cá, algumas entidades, dentre elas o Cintifício, que a gente trabalhou, tive duas vezes lá com o senador Rodrigo Pacheco, lá no Congresso, para tratar disso, tem o compromisso dele de representar o projeto do Alexandre Silveira lá no Senado para alterar o 173. Em paralelo, a gente trabalhou essa solução, fez gestões junto aos responsáveis para que tivesse uma mudança de entendimento que culminou lá em dezembro, com o que a deputada colocou, com o julgamento no TCE, onde ele falou, conta para todos os fins quinquênios, férias-prêmios, adverbes, com efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro do ano passado. Feito isso, é bom dizer aqui, gente, que as decisões do TCE têm força normativa. Ato contínuo, MP, MP adotou, MP adotou, Tribunal de Contas adotou, o judiciário, para reforçar, levou isso no órgão especial por 20 a zero. Os desembargadores apreciaram a matéria e foram na mesma linha do TCE. O judiciário também está fazendo. sobrou o patinho feio, que é o Executivo. E, dentro dessa história, a gente tem... Eu ouvi dizer que o governo estaria fazendo um levantamento para ver qual Estado pagou, qual não pagou. Gente, tem alguns Estados que ainda não estão com esse entendimento, mas a maioria está caminhando para isso, até porque é justo. É uma injustiça muito grande os servidores pagarem... Isso é coisa do Guedes, de pôr granada no bolso de servidor. Mas não tem um Estado, não tem uma unidade da federação que tenha essa jabuticaba do Partido Novo aqui, que é todo mundo com uma interpretação e só o Executivo com a outra. Isso é porque é um governo que não gosta de servidor, é um governo que sente prazer em fazer o servidor sofrer. É a única explicação que tem para um negócio desse. nesse meio tempo, nós tivemos reuniões, conversamos com vários dos atores envolvidos. Eu estive na AGE antes e depois da decisão do TCE. E a posição foi, a AGE entende que pode, não precisa nem de mudar a parecer o próprio... não precisa mudar o parecer da AGE, porque tem um parecer dela feito sob encomenda lá em 1922. Não precisa, porque a própria decisão do TCE tem força normativa, é só aplicar. os pareceres da AGE não são obrigatórios, eles são consultivos. O Executivo adota, se quiser, diferente lá do que foi julgado lá no tribunal. Então, nós temos essa situação e o que me parece é que há uma má vontade do governo. É protela e não tem o que mais argumentar para que isso seja implementado aqui. Não pode um Estado ter duas interpretações. Na sequência disso, a Assembleia, por meio de uma emenda do bloco de oposição, uma coisa muito bacana, aprovada por todo mundo lá na comissão, nessa comissão de administração, aprovou, no projeto da reforma administrativa, o mesmo dispositivo, com a mesma redação do TCE, dando até uma saída ali, se vocês estão precisando de mais segurança, estamos aí, não mudou lá no Brasília, mas mudou aqui. O governador sancionou essa lei, gente. Se ele não concordava, então vetasse. Sancionou. Por que não cumpre? Então, é surreal. Eu levantei aqui a receita nossa. O governo Bolsonaro fez uma série de exonerações que Minas está perdendo mais de 10 bilhões por ano. Isso foi a partir do segundo semestre, aquele movimento para tentar ganhar a eleição. Mesmo comparando uma base que do primeiro semestre do ano passado era alta com uma base agora que foi suprimido o recurso, que diminuiu, a gente está com um crescimento de cerca de 3,5%. No segundo semestre, na hora que for comparar, que a base já vai ser com a base achatada, porque no segundo semestre do ano passado já não tinha, às vezes, vocês já tinham sido subtaídas, isso vai passar aí de 5, 6. Estou falando nisso por quê? Porque tem recurso, inclusive, para pagar o atrasado. Se a desculpa é o atrasado, o retroativo, tem recurso. E tem recurso também, deputada Beatriz Sequeira, para pagar o recomposição, o piso, não dá para ir nessa linha, argumentar nessa linha. Um governo que... E há, há dentro do governo quem não queira que tenha recomposição, é a fazenda. não quer porque vai ter que refazer o negócio lá do RRF, que está prevendo nove anos sem aumento, aí ele vai ter que refazer o fluxo de caixa para comportar pagamento. Então, é por isso que está segurando também, além dos motivos que a deputada colocou ali. Então, colocado tudo isso, é um governo que bate cabeça também. A gente não entende. Porque, como eu falei para o servidor sofrer, porque quem está na representação sindical aqui está vendo e está recebendo ligação de colega da base que está falando assim, eu aposentei, eu quero que minha aposentadoria seja publicada, porque eu estou com câncer e eu quero pedir a isenção do IR. E a minha aposentadoria não segue para ser publicada. Não segue por quê? Porque o órgão de RH não manda. Não manda por quê? Porque a CEPLAG não falou se é para contar ou não, se vai ter prejuízo ou não. E essas pessoas ficam com um direito delas suspenso, que eles poderiam estar ali com essa isenção do IR, poderiam estar ajudando ali no cuidado médico por conta disso, por conta do governo. E, gente, o governo novo não gosta de ser vitor não. Lá na época que votou essa 173, inclusive o próprio governo, todo mundo manifestou lá a favor, todos aqueles deputados lá foram a favor desse desconto. Então, esse governo é contra mesmo. E por isso mesmo que louvo aqui a oportunidade da gente estar aqui expondo, colocando ele nu. Porque é um governo que não tem dinheiro para tudo, só não tem dinheiro para aquilo que é direito de servidor. Só para dar mais um dado, aproveitar que a deputada Beatriz está aqui, governo que fala que não tem dinheiro para nada, ano passado, a gente entrou com as ADOs, copiando alguns estados, para compensar o pagamento da parcela da dívida. Compensar é diferente de suspender. Suspender, você vai julgando um montante e vai aumentando a dívida. Nós temos uma decisão que podia compensar até janeiro. São Paulo também tinha. São Paulo entrou e falou, eu quero que prorrogue. O Supremo deu para ele, está compensando até maio. Minas nem pediu. Então, é uma subservência, aí são dois, três bilhões, aí para isso tem dinheiro. o que a gente espera do governo que venha a público e fale aí, por que não vai contar isso? É uma protelação danada. E para complementar e finalizar a bateção de cabeça, deputada Beatriz Serqueira, em reunião do secretário de Fazenda com os superintendentes, ele falou que o assunto está resolvido, que o governo fez um acordo e que vai pagar. quer dizer, quem não é responsável anuncia, os caras passam para baixo essa informação e a pessoa que está lá precisando de receber, de ter publicação, cobra da gente e a gente fala, não, não está resolvido, porque o governo não falou ainda, o secretário falou, mas não é ele o responsável. Então, é uma bateção de cabeça. Vamos até aproveitar que a Helga está aqui, de repente, ela vai dar uma boa notícia para nós, falar que isso está resolvido, porque é um samba do crioulo doido esse governo, ninguém sabe de nada. Mas é isso. Obrigado aí. Obrigado, Marco. Na sequência, concedo a palavra a senhora Regina Márcia Pimenta Assunção, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente em Minas Gerais. Sim, SEMA. Bom dia. Tenho a sua excelência a palavra. Agradeço muito o requerimento da deputada Beatriz para estarmos aqui, para nos expressar essa casa tem sido a nossa válvula de escape, o nosso desabafo. Já estive aqui várias vezes, como todos sabem. A categoria de meio ambiente é uma das mais sofridas do Estado. Estamos com um plano de carreira homologado, judicialmente, desde 2016, não conseguimos implementar. temos valores atrasados reconhecidos pelo Estado desde 2015. Temos ações judiciais que estamos ganhando até chegar ao STF. O Estado continua recorrendo. Nossa categoria é pequena. E a gente, a deputada, sabe da angústia que temos, enquanto sindicalistas, de não ter resposta para o servidor sobre direitos adquiridos. Então, quanto a essa lei complementar 173-2020 de Bolsonaro, que é surreal, é a retirada de contagem de tempo. O que traz para nós? pessoas que ficaram mais de 35 anos da sua vida dentro do serviço público e não conseguem aposentar porque não têm recebimento do seu quinquênio, contagem de suas férias-prêmio, ou seja, ele está no vácuo esperando a decisão do governo para que ele tenha o seu direito a aposentar. Temos também quatro servidores com câncer precisando desses benefícios. Temos servidores que precisam de suas férias-prêmio para desenvolver seus problemas particulares diversos e a pressão em cima do sindicato é gigante e nós já tivemos vários pedidos junto a CEPLAG para retomar essa contagem de tempo. Enviamos, à época da eleição, junto ao senador Alexandre Silveira também, o manifesto até o Senado, conversamos com representantes do Senado para romper com essa lei complementar 173, um absurdo e até agora nada. Então, nós vamos protelando, protelando, protelando e sem resposta para o servidor. Isso é altamente desgastante, desnecessário. Entendemos que o governo tem sim os recursos e a capacidade de retomar essa contagem de tempo, fazer cumprir. E aí, deputados, até a nossa preocupação é servidores que entraram após 2006 já não têm aposentadoria equiparada, não têm quinquênio, ou seja, será isso uma estratégia para retirar direitos adquiridos de outros servidores? Então, nós estamos realmente aflitos, precisando dessa decisão para dar resposta aos servidores. A luta hoje, hoje nós temos outra audiência com o desembargador Gamboja sobre o plano de carreira, é uma luta sem fim de várias problemáticas. Nós estamos percorrendo todas as regionais com a secretária de meio ambiente para que ela veja e sinta as dificuldades regionais, tem servidores que não têm serviço de limpeza, eles chegam e limpam a sua regional para trabalhar, não têm cadeiras para sentar, estão rasgadas, não têm ergonomia, não têm carros, não têm uniformes, não têm credencial, a gente não tem nada. Então, é difícil demais. E aí chega uma lei dessa, surreal, que vem tirando direitos e o governo fala, nós vamos ver, já está resolvendo, já está resolvendo, não tem reposição inflacionária. Nós estamos sem reposição inflacionária desde 2012. Com 10% que o Zema deu ano passado, ainda continuam na defasagem, mais de 39%. Não tem como, gente, o Estado continuar desse jeito. Tem que haver uma mobilização, tem que haver alguma coisa para a gente fazer se cumprir os direitos dos servidores. Eles têm que reconhecer o valor. O Meio Ambiente é uma secretaria superavitária. A gente arrecada mais de 1 bilhão e 244 milhões ao ano. São 23 taxas de arrecadação. É recurso. E aí, sem concurso público, desde 2014, servidores estão indo embora, não vão ficar num sistema falido. Então, eu não sei mais por onde lutar nem para onde correr. essa casa é a minha última esperança, sinceramente. Obrigada. Obrigado, Regina. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Hugo René de Souza, presidente do Sindicato Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Tenho a vossa tendência a palavra. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, deputado João Magalhães, colegas da mesa e todas as pessoas aqui presentes e que nos acompanham. Antes de entrar no mérito da discussão desse dispositivo da reforma administrativa, eu quero chamar a consciência de todas e todos que estão aqui por um problema grave que nós estamos pensando que ele já foi resolvido e não foi. é o regime de recuperação fiscal. Se esse regime de recuperação fiscal for homologado e aí todos os sindicatos que estão aqui, todas as entidades representativas têm que ter esse compromisso de fazer a luta, de colocar todas as suas forças, todos os seus recursos contra esse regime de recuperação fiscal, porque se ele for homologado, o Marco se equivocou, não são nove, não são dez anos sem reajuste. E isso será o fim do serviço público, o fim do servidor e, consequentemente, o fim dos sindicatos. Então, nós não podemos deixar isso ser homologado em hipótese alguma. eu quero até agradecer ao Sindicato, na pessoa da companheira Denise, que tem sido formidável, fantástico na luta contra o regime de recuperação fiscal, tanto aqui quanto em Brasília. nós temos tido reuniões periódicas lá em Brasília para mostrar que Minas Gerais não se enquadra e que isso será o fim do serviço do servidor e o principal prejudicado será a população mais pobre. A segunda que me assusta é que, ainda hoje, depois de todas essas maldades, ainda há, entre nós, colegas que acreditam no governo Zema, colegas zemistas, por incrível que possa parecer, ainda há colegas que acreditam nisso. Esses colegas, quando veem esse dispositivo na reforma administrativa, eles acham que todas essas maldades que vêm acontecendo, que vêm acontecendo a todos os servidores e servidoras, que essas maldades caem das nuvens, ou melhor, que brotam das profundezas do inferno, que não são vindas do governo. Então, essas maldades não têm autoria. É impressionante o que esses colegas acham. Eles vivem numa realidade paralela. Eles não estão vendo o que está acontecendo em Minas Gerais. Então, agora, voltando para lá. Essa emenda, esses mesmos colegas, eles não sabem que essa emenda na reforma administrativa, e aqui eu quero agradecer a sensibilidade do João Magalhães em tê-la acolhido na reunião, ter visto o que o bloco havia apresentado e ter visto que isso era justo, mas eles não sabem que isso foi fruto de muita luta, foi resistência, isso não surgiu por acaso, isso não veio embrulhado em papel de presente. Essa emenda, gente, quando nós tivemos essa ideia dentro do sindicato, para que isso fosse, para que restituísse esse tempo aos servidores e às servidoras de Minas Gerais, e assim que trouxemos para o bloco, ela foi prontamente acolhida, nós pensamos em todas as possibilidades. Nós pensamos na possibilidade de um veto, nós sabíamos que seria aprovado, mas, como não vetou, nós sabemos, então, que não há o que se discutir, não vai haver ADI, não vai haver, ele não vai entrar com ADI sobre isso aí, por um motivo muito plausível. O judiciário já está pagando, nós pensamos nisso, isso, se ele entrar, o judiciário, vocês acham que vai julgar uma coisa que ele já está pagando? Por quê? Caso as pessoas não saibam, isso vale para todo mundo, isso não vale, o que está na lei hoje não vale só para nós, o Executivo, vale para o Judiciário e para o Legislativo. Então, isso foi pensado, isso foi minimamente pensado. Então, e aqui, Beatriz, deputada, Beatriz, perdão, chega a ser bizarro, chega a ser bizarro você ter que pedir, me permite chamar de você, ter que solicitar uma audiência pública para que se cumpra a lei. É uma coisa tão absurda, porque se nós contarmos isso, eles vão achar que é brincadeira. Nós fazermos uma audiência pública, a deputada Beatriz, solicitar uma audiência pública para que o governo cumpra a lei. Lei não foi feita para se discutir pelo governo, ela tem que ser cumprida e pronto, ponto final. A 173, lá na 173, que já era muito cruel, a 173, quando nós pensamos isso, nós sabíamos que ela tinha um prazo de validade e que esse prazo de validade já se foi. Quando, essa emenda é muito parecida com a que nós ajudamos o Alexandre, até então o senador, a ser redigida, juntamente com o deputado federal Rogério Corrêa, mostrando e daí surgiu o PLP04, também era essa restituição. Então, nós não temos mais o que se discutir, não tem mais o que falar. O que tem que ser feito? Nós não viemos aqui perguntar se será cumprido, nós queremos saber quando será cumprido. E esse quando tem que ser logo, porque já está aprovado, então já está valendo. Eu não vou tomar muito tempo, muito obrigado a todas, todos. Obrigado, deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira. Obrigado, Hugo. Na sequência, concedo a palavra a José Alberto Coutinho, presidente do Sindicato de Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra, a V. Exª, convida a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Tem a V. Exª a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães. agradeço o convite e a oportunidade de manifestar em nome da nossa categoria, que é dos servidores do DR e da CINFRA. Inicialmente, sobre a 173, eu tive a oportunidade também de participar em uma reunião, junto com o nosso colega Hugo, em Brasília, naquela época, o senador Alexandre Silveira e também com o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco. E cumprimento aqui, nessa oportunidade, também todos os nossos colegas sindicalistas, lideranças sindicais e todos os presentes. Naquela ocasião, o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, ia nomear um relator para defender a PL04 do Alexandre Silveira, que depois transformou agora num fato consumado, onde o governo deveria estar recuperando o tempo perdido dessa pandemia, em que todos os nossos colegas do DR e da CINFRA trabalharam intensamente nesse período da pandemia, não justificando suprimir esse tempo deles. Como exemplo, eu cito um ex-diretor do DR que morreu trabalhando, o doutor Fabrício Torres Sampaio, numa viagem a serviço, morreu trabalhando de COVID. então é injustificável essa supressão desse direito e hoje nós temos vários servidores do DR querendo aposentar e não pode aposentar por causa desse tempo que o governo não concede, mesmo já legalmente habilitado para conseguir. O governo tem tentado, de todas as maneiras, tirar direitos dos servidores, aproveitando a oportunidade, da deputada Beatriz Serqueira, já que abriu a pauta não só para 173, como nas nossas indicações sindicais, tem tirado todos os direitos possíveis dos servidores. Ultimamente, temos tentado negociar com o governo, apresentamos três propostas de plano de carreira e nenhuma resposta. E que ninguém falou aqui ainda, além de não ter reajuste, a Previdência, quando houve a reforma da Previdência, é mais um direito suprimido dos servidores, menos dinheiro no bolso deles. Aquele reajuste que o governador Zema deu ano passado, fazendo as nossas contas, não foi 10,06, foi 5,63, porque aumentou o desconto da Previdência, ainda aumentou o imposto de renda. Então, o que nós vemos hoje, eu achei que não teria mais supressão de direitos, como foi no governo Anastasia e Aécio Neves, mas o governador Zema conseguiu tirar mais direitos ainda. E, para complementar, hoje nós temos no DR a determinação do governo de tirar o DR da sede e levar para a cidade administrativa. Nós tivemos, semana passada, reivindicando alguns direitos com o governo, o próprio governo, com a secretária de Planejamento e o nosso secretário da CENINFRA e, normalmente, o argumento foi que não tem dinheiro. No entanto, com a transferência que o governo determinou agora, recentemente, há menos de um mês, do DR para a cidade administrativa, é mais um prejuízo para os servidores do DR. Com transporte, com alimentação, nós temos alimentação na sede subsidiada, o governo, além de não dar o reajuste que a gente pleiteia, desde 2019, por uma promoção da deputada Beatriz Serqueira, a CEPLAG calculou esse reajuste em 28,2% em 2019, o governador Zema vetou, depois apresentamos mais três propostas de plano de carreira, nem resposta nós tivemos. eu fico muito triste com esse tratamento dado aos servidores, não só para o pessoal do DR, mas todos os servidores da educação, da saúde, da segurança pública, mesmo que ele prometeu 42% e acabou dando 9,14%. Por que prometeu? No entanto, como disse o nosso colega, com muita propriedade, o Marco Couto, o dinheiro tem, o governo tem dinheiro, ele pode, pode pagar, pode anunciar. Por que não anuncia? Por que não anuncia? Quando é que vai adotar o que a lei determinou com relação a esse tempo suprimido da 173? Qual que é a justificativa? Por que pode reajustar os salários deles próprios? Porque eu acho muito justo até. Estava muito baixo o salário de governador, de secretário, de vice-presidente, mas e o restante da categoria dos servidores públicos? Qual que é o critério? Isso é ético? Isso é... Pode ser legal? Parece que nós estamos representando a CEPLAG, a nossa colega Helga, ela provavelmente deve saber, ela já até explicou semana passada, mas eu não acho justo isso, porque tudo bem que mereça esse reajuste, mas e o restante dos servidores? Quem é que segura o Estado todo? São os servidores públicos, os governos passam, mas os servidores estão aqui em todas as categorias. Então, eu gostaria de uma explicação, pena que, como a deputada Beatriz Sequeira disse, as pessoas que deviam dar as respostas aqui não estão aqui hoje. Então, aqui, hoje nós vamos reclamar, todas as categorias, com certeza, têm seus motivos para reclamar e não têm nenhum motivo para ficar alegre. Hoje nós temos um temor lá no DR, porque são 40 regionais espalhadas pelo Estado de Minas Gerais. É como se fosse mini DR no interior, 40. Todos estão ameaçados de perder os cargos. Tem pessoas que largaram suas famílias aqui, estão no interior, não sabem se vão continuar. Na quinta-feira, agora, terá um resultado. Isso é muito triste, alguns estão em pânico. e gostaria de só dar um exemplo aqui que eu recebi semana passada, um vídeo de uma servidora que não pode aposentar porque ela tem direito pela 173. No entanto, ela está sem dinheiro para comprar remédio, está passando mal, está comprando remédio para pagar dois, três, quatro meses. E vai chegar uma hora que ela não vai ter condição de pagar. E aí, como é que vai ser? Está fazendo tratamento psiquiátrico. Mandei esse relato em vídeo, em vídeo, não em gravação, para o nosso secretário para ver se sensibiliza o governo. Agora, não é só o caso dela, tem vários servidores aqui com uma situação muito semelhante. Agora, isso não é justo com as pessoas. Quem segura o Estado são os servidores públicos. Como já disse, os governos passam. Os servidores estão aqui hoje lamentando por esse governo que não considera os servidores públicos como pessoas importantes na vida dele. Mas eu não quero me alongar. Agradeço muito, agradeço novamente a deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães, a oportunidade de estarmos aqui. E gostaríamos de falar muito mais sobre o nosso trabalho do DR, que hoje nós temos 26 mil quilômetros de estrada sobre a responsabilidade do DR. No entanto, o governo quer privatizar e concessionar algumas delas. não vai ter essa viabilidade econômica, porque as empresas terceirizadas, elas só vão poder privatizar ou concessionar 10% das rodovias. 90% ficarão a cargo do DR. E esses servidores estão sofrendo hoje com baixos salários. para ter ideia e para terminar, muitos servidores da categoria de auxiliar de transporte não ganham salário mínimo. E o salário inicial de engenheiro do DR é um pouco mais de 2.500 reais. Hoje, o salário de engenheiro seletista, pela Lei 4950, não pode ganhar menos do que 8,5 salários mínimos. Então, o quadro nosso não é alentador, não é animador, e eu espero que o governo tenha uma resposta o mais rápido possível, porque, senão, ele não vai ter os profissionais para executar essas rodovias, essas reformas das rodovias que ele tanto está lardeando aí que ele vai fazer. Sem servidor, ele não vai realizar isso. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos. Agora eu vou passar as considerações. Vamos ouvir o sim de públicos? Bom dia de novo, gente. Agora eu sou presidenta desta reunião. Vamos ouvir. Cadê o Geraldo? Diretor, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Antes, porém, eu queria só registrar que o pessoal da Asteng está realizando uma assembleia aqui na parte externa da Assembleia Legislativa. Então, dizer da importância, o pessoal fazendo uma mobilização, está aqui. eu estou apontando para o lugar errado, na parte externa da Assembleia, fazendo a sua mobilização. Vou passar para o Geraldo e, conforme o presidente já havia combinado, acho que depois o Geraldo a gente passa para a Elga. Não é isso? A ideia de fazer... Já foram cinco. Vamos fazer seis agora e cinco depois. Cadê o Geraldo? Estou aqui, presidente. Então, com a palavra. eu queria saudar... Eu queria saudar... Está dando para ouvir aí? Eu queria agradecê-la pela oportunidade de estar podendo participar desse debate, Beatriz. E colocando também aqui o meu abraço a todos os participantes, dos colegas sindicalistas. Eu gostaria de colocar nessa oportunidade, primeiro, que sem a GE presente, e no caso, no meu entendimento, ela teria que ser convocada, talvez ela, por autorização do governo, esteja impedindo que a gente tenha concretizado ou essa situação aí que nós estamos debatendo. Então, eu gostaria de colocar para os deputados, na pessoa da colega Beatriz, colega porque é sindicalista também, não porque eu sou deputado, que nós estamos vivenciando no Estado uma situação muito complicada e que é preciso que a Assembleia Legislativa fique bem atenta, até porque ela sabe, a maioria dos deputados tem esse conhecimento, principalmente a deputada Beatriz, com relação aos salários que são pagos hoje no Poder Executivo. Eu selecionei algumas carreiras aqui, contador, engenheiro, arquiteto, administradores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, etc. Servidores esses que entraram no concurso, ali por volta de 2010, e que estão no Estado ganhando menos de dois salários mínimos, trabalhando uma jornada de 40 horas e sem perspectiva nenhuma de uma melhora nesse Estado. E lembrando também que os servidores de nível médio ganham hoje no Estado trabalhando uma jornada de oito horas por dia, 40 horas semanais, menos de um salário mínimo por mês. é uma situação que a gente não vê muito alarde, nem por parte dos deputados, nem pela imprensa, fica uma coisa escondida, até porque a maioria dessas carreiras, desses servidores, estão espalhados em secretarias e órgãos, e são... e cada secretaria, cada órgão tem uma quantidade, eles não têm como aglomerar numa secretaria onde eles possam ter representantes no parlamento, que possa ser a voz deles, apesar de que a presidenta Beatriz faz isso, eu reconheço que ela faz, mas é pouco, teríamos de ter o grito de mais deputados, até porque isso vem desde 2013, esses servidores ficaram sem um centavo de reajuste, de 2013 até 2022, onde receberam 10,6. E, além desses servidores da ativa, nós temos os servidores aposentados, dessas carreiras, que passam por uma situação lastimável no Estado. Eles ficaram nove anos sem reajuste salarial. você imagina o que é um servidor aposentado, que depende ali de remédio, que depende muitas vezes de uma série de outras coisas, além da manutenção da sua saúde, que já está precária, ficar com seus salários congelados nove anos no Estado. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para estar colocando aqui, nessa casa, a importância de cobrar do governo uma solução para isso. E aí, presidenta Beatriz, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade, eu vi que você tocou no assunto de uma audiência pública para discutir a situação do Ipseng. Eu sei que você recebe demandas, eu sei que você sabe de tudo o que está acontecendo, porque tem colegas que estão lá dentro com a gente, e o Ipseng hoje, ele está em uma situação complicada. Os nossos servidores envelheceram, temos acho que mais de 50% dos nossos servidores com mais de 50 anos, até mais de 60 anos, e isso requer mais tratamento médico, mais consultas, mais exames, e, infelizmente, a gente debate isso constantemente no Ipseng, a companheira Tieta está ali que não me deixa mentir, faz parte do conselho juntamente com a companheira Marilda do Sindhute e outros colegas de outros poderes, a gente vem debatendo isso constantemente com o governo, que é necessário um investimento maior do poder executivo no Ipseng, que seja um aporte de recursos que não saia só da parte patronal e dos servidores, mas que um recurso extra é necessário para aumentar o número de consultas, o número de exames, para que nós não possamos ficar a mecer das cotas. temos situações em algumas regiões do Estado que você não consegue fazer um exame, por exemplo, de colonoscopia, endoscopia, exames do coração, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós já temos, onde a gente não tinha, hoje nós temos várias dificuldades para realizar uma consulta, para fazer um exame, então é importante que aconteça também essa audiência pública para debater o Ipseng e os seus problemas para ver se nós, servidores públicos, possamos ter dias melhores e mais dignos. E gostaria de finalizar dizendo que, para discutir essa questão dos adicionais, ou Beatriz, sem a presença da Advocacia Geral do Estado, que não nos enrola não só nessa questão, nós temos lá no sindicato nosso uma questão que vem se enrolando desde o ano passado, que é o pagamento das férias-prêmio dos servidores que entraram com a ação na Justiça e que a Advocacia Geral do Estado fica enrolando, e esses servidores não recebem, fica protelando, 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 e não tem uma decisão favorável da Advocacia, que também não recebe sindicatos, nós já solicitamos várias e várias reuniões à Advocacia para debater essas situações, mas, infelizmente, nós não somos recebidos pelo órgão. Então, mais uma vez, eu agradeço à Beatriz pela oportunidade de a gente estar esclarecendo esses fatos aqui e pode dar sequência. Muito obrigado. Obrigada, Geraldo. Eu vou ver se a gente consegue requerimento sobre a questão do IPSENG. Se a minha memória não vai me trair aqui agora, nós já apresentamos e já foi aprovado de audiência pública. Eu vou ver se a gente consegue agendar para a próxima terça-feira. Vou fazer o pedido ao presidente aqui da comissão, que é ele, que é nessa comissão de administração pública, autorizando. A gente já marca para a próxima terça-feira. Então, queria até aproveitar. Eu vou fazer o convite para as mesmas entidades. Então, se nós pudermos fazer o debate, já deixar um pré-agendado aí. Eu confirmo que o nosso presidente aqui da comissão confirmasse, pode ser na próxima terça-feira. Está bem? Gente, eu queria consultar vocês, porque, inicialmente, a dinâmica foi ouvir um grupo de entidades, a Helga da CEPLAC falar e ouvir as demais entidades. Só que o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. A audiência foi feita com uma pauta muito focada. Então, eu queria consultar as entidades sindicais. Isso não seria mais, vou usar uma palavra do governo, eficiente, se nós ouvíssemos todas as entidades. Porque o assunto é o mesmo. Vão ter pontos, alguns pontos específicos, que, especificamente, a CEPLAC vai responder. Mas, do ponto de vista geral, o assunto é o mesmo. O que vocês acham? Pode ser? Eu consultei a Helga aqui também, ela também concorda. Então, nós escutamos, vai dar mais eficiência à nossa audiência pública. Então, vamos seguir. Já deixo pré-agendado para o próximo dia... Próxima terça. Vou fazer o pedido para que possamos fazer a discussão sobre a situação do IPSENG. Está bem? Nós vamos, então, ouvir agora... Vamos ouvir a Sara Costa, Félix Leixeira, presidenta da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. E depois, nós escutamos a Núbia, do Cinto de Saúde. Bom dia a todos e a todas. deputada Beatriz, mais uma vez, eu lhe agradeço pelo carinho de nos ter atendido. E fico muito feliz que essa casa ainda continue nessa luta para ajudar os servidores, principalmente os servidores do Executivo. Nós percebemos que o governo não gosta de servidor, então, ataca aqueles que ele consegue atacar, já que do Legislativo e do Judiciário ele não tem conseguido com suas mãos agredir. É nesse caminho que nós andamos e, felizmente, ainda temos a Assembleia Legislativa para nos acolher. Nós vivemos diversas injustiças, acabamos de sair de uma reforma da Previdência cruel. E aquilo que está nos garantido por decisão do Tribunal de Justiça que os poderes do Estado estão cumprindo, o governo, eu não sei se está enrolando, qual que é a medida. Eu acho que crueldade é necessário, realmente, como foi dito aqui. E não temam, porque com o regime de recuperação as coisas pioram. Vão piorar ainda mais porque a dificuldade fica congelada, fica eternizada. É assim que nós nos sentimos. E o que mais falta? Temos todas essas decisões. Quando que o Executivo vai cumprir? Vai resolver obedecer as diretrizes dessa Casa? Na realidade, nós temos poderes distintos, em tese, ou as decisões do Legislativo, que, na realidade, que dão um conforto para que o governo cumpra aquilo que já foi deliberado, já está aí. Não tem mais motivo nenhum para enrolar. Essa crueldade que eu acabo de mencionar da Previdência, deputada, eu aproveito para denunciar um outro ponto que é restante da Previdência do Estado. nós temos uma previsão na Lei Complementar 64 de isenção de contribuição previdenciária para pessoas portadoras de doenças incapacitantes. Isso está dependendo de um projeto de lei que o governo está surfando no fato dessa lei não ter sido aprovada ainda. Ela está em tramitação nessa Casa, é o PLC 79 de 2022, gravem isso, e isso é para acolher aquelas pessoas que estão com ela, Alzheimer, cânceres graves, são doenças graves que essas pessoas, e tem a previsão na Lei Complementar, mas está dependendo dessa lei e o governo está surfando nessa folga. Então, se medidas aprovadas por essa Casa, determinadas por essa Casa, não estão sendo cumpridas, imagina uma situação dessa, uma dificuldade que é desumana com essas pessoas. São pessoas que têm despesas enormes em razão dessas doenças, já não basta uma previdência sucateada, sangue sucateado, para acolher a saúde dos servidores. Ainda temos essa questão pendente de ser aprovada, então, eu faço esse apelo a essa Casa e não vou me demorar, porque eu estou muito ansiosa para ouvir a posição do Executivo, que nós não temos tido essa possibilidade, estou muito ansiosa por isso, e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e estamos juntas nessa luta. Obrigada, obrigada também aos representantes que antes de mim manifestaram e foram brilhantes nisso, trazendo os nossos anseios. Muito obrigada a todos. Obrigada. Nós vamos ver se a questão previdenciária, como é que a gente pode contribuir no âmbito aqui dos trabalhos da Assembleia, está bem? Vamos passar agora para a Núbia, a Núbia é diretora de organização do CIN de Saúde. Bem-vinda, com a palavra para as suas considerações e, na sequência, nós vamos ouvir o Felipe dos Sérgios... Não, nós vamos ouvir a Abadia primeiro, depois da Núbia. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa no nome da presidenta, Beatriz Serqueira, e agradeço muito pela oportunidade e pela iniciativa da emenda a reforma administrativa que muito prejudicou a Lei 173. A Lei 173, e vários que me antecederam, já falaram brilhantemente sobre todo esse arcabouço e o que ela prejudica, mas eu gostaria de chamar tanto os servidores que estão online quanto os que estão presentes aqui e a sociedade para entender claramente que o sistema de saúde em colapso, cuidando de uma pandemia, recebeu o prêmio de dizer este ano não conta para vocês, trabalhe triplicado, finais de semana, morram para cuidar da saúde da sociedade, esse tempo não vale para vocês. É isso. um ano zerado para o sistema de saúde em colapso dentro de um processo pandêmico onde toda a sociedade recebeu o atendimento, o cuidado de cada profissional da saúde. Quantos colegas nós perdemos, Lúcia? Sheila, Sida, quantos, seja na Secretaria de Estado da Saúde, de que estavam operacionalizando o caos, seja nas unidades de atendimento da FEMIG, seja na Emominas, nós tivemos trabalho triplicado e nos foi dito ano zerado para vocês. Essa foi a resposta que nós recebemos da Lei 173. com muito custo e conforme o Hugo já muito bem explicou, nós tivemos uma lei, uma luta pela lei federal onde assegurou a saúde e a segurança pública a recomposição desse tempo de humano. e como que isso está hoje dentro dos nossos contra-cheques, das nossas vidas funcionais? Diz o seguinte, olha, aqueles que estavam na atividade de saúde nesse humano já receberam esse tempo incorporado. Aqueles que precisavam aposentar e dependia de humano para essa aposentadoria, eu gostaria muito de registrar que hoje nossa força de trabalho dentro do sistema estadual de saúde, 69% já tem idade hoje, em 2023, para aposentar. E nós não temos substituições, nós não temos concursos, e é nesse quadro que nós estamos discutindo a retirada de direitos. Então, essa lei, além de fazer essa maldade, a lei federal conseguiu repor, mas para aqueles que estavam em atividade em saúde. Como a Itaci, que está aqui na Assembleia, que é da Secretaria de Estado da Saúde, que está representando a Secretaria de Estado da Saúde nessa casa, o que aconteceu com a Itaci? Ela não vai receber esse humano, ela está congelada ainda, mesmo sendo servidoras da saúde. Aquelas que estão na CEPLAG, Helga, com vocês, que estão à disposição e que são saúde, também não receberam esse humano congelado. nós precisamos entender claramente o que que isso destrói a vida de um funcionário no final de carreira. Porque, muitas vezes, você depende daqueles 10% do quinquênio e ele não vem porque falta um ano ou falta seis meses daquele ano congelado ou falta um mês daquele ano congelado. nós tivemos servidores que faltava um mês para completar, mas um ano estava congelado. Então, os que estavam dentro da atividade em saúde no Estado de Minas Gerais já tiveram o seu tempo regularizado, mas aqueles que estão à disposição de outros órgãos não foram regularizados ainda e estão em fase de estudos. e aqueles que não limiar foram aposentados ainda dependem dessa recontagem para a gente conseguir fazer esse acerto com estes trabalhadores. E mais, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando dentro de uma Secretaria de Estado, dentro de um sistema estadual de saúde, FEMIG, Hemominas, Funed, Escola de Saúde Pública, Secretaria de Estado, todos esses órgãos, diretos ou indiretos, nós estamos falando dos piores salários praticados dentro do governo. São os piores salários praticados hoje dentro do governo. Hoje nós temos em torno de 268 servidores auxiliares administrativos abaixo do salário mínimo. Eu vejo colegas aqui pedindo para chegar a dois salários mínimos, nós não conseguimos chegar a um. E é esse pessoal que são os mais afetados pela 173. Porque é neles que se conta cada ponto, cada centavo, cada real, para que eles consigam hoje não sobreviver mais. Porque até cinco anos atrás nós conseguíamos sobreviver dentro da remuneração que tínhamos do concurso e da vida que nós dedicamos ao sistema estadual de saúde. Hoje, poucos conseguem sobreviver. E nós temos aqui um levantamento, só para vocês terem ideia, nós temos acima de três mil reais, nós temos 580 servidores. Nós temos um total de oito mil e setecent servidores. aposentados. Quando nós contamos os aposentados e a rede FEMIG, vocês vão ver que hoje nós temos mais grupos de aposentados do que realmente o pessoal da ativa. E esses que ficaram, esses guerreiros e guerreiras que ficaram, segura muitas vezes as funções de 4 ou 5 que já aposentaram. Por quê? Porque não existe uma carreira dentro do Estado de Minas Gerais, não existe uma política que valorize o novo chegar. Ninguém hoje. O último concurso, se não me engano, em 2014, nós tivemos uma luta que foram nomeados os técnicos para compor essa força de trabalho. Hoje, nem a metade estão mais no Estado, porque não é atrativo. A juventude hoje não perde seu tempo sem remuneração. Isso é um caso da nossa geração, que trabalhávamos por amor e acreditávamos que esse amor seria a nossa valorização dentro das políticas públicas. Mas, muitas vezes, o interesse, essa Lei 173, nós temos que alertar, ela nos fala, ela nos grita, olha, não vamos ter mais concurso, seus direitos serão flexibilizados a qualquer momento, mesmo em processo pandêmico. Vocês precisam pagar a conta de uma pandemia. É esse o recado dado. Porque não existe interesse na permanência dos serviços públicos, e agora eu chamo a sociedade, eu chamo os deputados, os deputados a nos ouvir. Não existe nenhum deputado nessa casa que não precisa ser eleito pela sociedade. E uma sociedade que elege deputados, que não prestigia os servidores públicos, que leva os serviços à sociedade, eu sinto muito, mas eu acho que eles não merecem ser eleitos. Outra questão que nós precisamos colocar, e com muita clareza, dentro de todo o processo. Existem pautas que não são respondidas, existem pautas necessárias, nós precisamos de algumas explicações dentro do sistema de saúde, para que ele funcione. Então, o primeiro, a carreira nossa, ela é composta por 22 leis. Eu tenho uma que dá, outra que tiro, uma que dá, outra que tiro, então nós ficamos no mesmo lugar. São 22 leis. A nossa proposta, e até muito interessada em uma gestão eficiente, uma gestão bem eficiente, é que nós tenhamos um modelo de pontuação dessa carreira, que escolaridade e tempo fossem contados, para que nós não ficássemos no mesmo lugar, anda três casas, volta duas, anda duas, volta três, e nós estamos sempre no mesmo lugar. então, essa é uma questão que nós precisamos entender, não existe serviço público para a sociedade sem servidor público, não existe. Ontem, nós tivemos uma grande discussão no Conselho Estadual sobre as organizações sociais, sobre as filantropias, só para vocês terem ideia, nós pegamos um hospital público de Lombergs e pegamos o Mário Pena Fundação. Sabe a diferença de valores de uma gestão para a outra? Dez vezes o gasto que o Odilon hoje gasta para 135 mil atendimentos. Então, nós temos que pensar que essa organização de gestão de pessoas precisa existir, o governo precisa nos ouvir, porque esses servidores e servidoras é que sabem fazer essa política de saúde pública para toda a sociedade. Então, eu gostaria de registrar que nessa casa nós temos a gratificação especial de atividade, que é uma emenda de uma lei de iniciativa do Executivo, ela precisa passar nessa casa, porque existe um grupo que foi suprimido de 50% dentro do Estado, e outro grupo que é um pouco mais bonito tem 50%, mas as atividades e a lei e a norma é a mesma, eu só gostei mais desse de cá, esse de cá fica sem, e é assim que funciona. Outra questão, FEMIG e Mominas, o piso precisa, Beatriz, ter realmente uma discussão de como será o piso, porque nós temos, corém, dentro da Secretaria de Estado, nós temos Mominas, nós temos FEMIG, e essa rede precisa ser discutida, essa questão do piso da enfermagem. Não dá para dizer que os servidores da FEMIG e as servidoras ganham já o piso, isso é mentira, isso não existe, eles não ganham o piso, eles precisam disso para ter o mínimo de dignidade hoje. Outra questão, Mominas, nós temos deslocamentos, finais de semana, plantões, o grupo Mominas tem uma defasagem nas GFs, e eu vejo na reforma administrativa a regularização das GFs, mas lá ficou de fora, ela não foi regularizada nas reformas e está defasada e precisa ser organizada o mais rápido possível. Sim, a organização da questão dos plantões, Lúcia, que já foi trazida a essa casa. Então, eu agradeço muito, desculpe, presidenta, pelo tempo, mas o desabafo é grande de... Obrigada, Núbia. Eu vou passar rapidamente para a consideração do Hugo. Eu preciso pedir desculpas aqui publicamente, porque na minha casa existem quatro mulheres, além da minha esposa, que é a maior guerreira que eu conheço, duas filhas e uma neta. E eu me esqueci na minha fala de cumprimentar a colega Elga e peço desculpas, Elga, e deixo aqui registrado. Obrigado. Vou passar agora a palavra para a Abadia, que é diretora do Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência e dos Servidores de Minas Gerais. Depois da Abadia, nós vamos ouvir a Marcela, do Sindicato dos Fiscais Agropecuários. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar meus companheiros sindicalistas aqui na mesa. Agradecer novamente a deputada Beatriz pelo seu trabalho em defesa imbatível do Ipseng e de todos os servidores públicos. Os companheiros que me antecederam já falaram toda a questão com relação a essa progressão, o pagamento dessa progressão na carreira. O que nós estamos fazendo aqui não é discutir se tem direito ou não. o direito está claro e explícito na lei. Na reforma administrativa foi por iniciativa da deputada Beatriz e de outros deputados aqui, foi incluído também na reforma administrativa. A GE, a deputada Beatriz, não compareceu porque eles não têm como falar não, vim aqui e falar não, não tem direito. Por isso que não compareceram. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós não estamos aqui defendendo regalias para o servidor público, não estamos aqui pedindo que seja concedido regalias para o servidor, nós estamos aqui cobrando um direito previsto em lei. É um direito previsto em lei, mas é uma coisa que foi conseguida há muitos anos pelos servidores, porque nós não temos reajuste salarial. Aliás, nós não tivemos reajuste no ano passado, não. nós tivemos recomposição salarial, recomposição da inflação. Então, reajuste, há muitos anos que nós não sabemos o que é reajuste. Se tivesse tido pelo menos o índice do salário mínimo, do salário mínimo, da inflação, do IGPM, qualquer um desses, durante todos esses anos, todo ano, se tivesse ocorrido a recomposição a recomposição da inflação, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Então, o problema está aí. E nós somos servidores públicos que estamos atendendo a população, nós estamos, somos nós que executamos as políticas públicas. Então, se não tem mais servidor, então, não tem política pública, política pública mais. Então, acabar, diminuir o número de servidor, acabar com o serviço público é acabar com políticas públicas. E isso, nós não estamos falando só em benefício do servidor, não, é da população, a população tem que entender isso. Eles vão ficar sem os serviços. O SUS, por exemplo, quem hoje tem condições de ficar pagando, nós, servidores públicos, com o salário que nós temos, ficar pagando um serviço de assistência médica particular. Então, tem que entender isso, não é regalia que nós estamos defendendo. São direitos, é uma, essa progressão é um fator de uma correção que não é nem inflação para que a gente não passe fome. É essa a questão. Então, nós precisamos, assim, o que eu quero dizer para o senhor governador é que ele reconheça o trabalho do servidor público, porque passa pela, isso passa também pela valorização do servidor. é isso que nós esperamos ao governador que isso seja pago, porque não é nenhum tipo de regalia essa questão desse pagamento. Com relação ao Ipseng, eu quero colocar para vocês aqui o seguinte, por que o Ipseng está nessa situação, deputada Beatriz? Começamos pelo seguinte, hoje o Ipseng não tem um terço dos servidores que ele tinha antes. se reduz o número de servidores, você não tem pessoal para atender a toda a população. E nós cuidamos da saúde dos servidores públicos, em geral, dele, do servidor e da família. Já passamos aqui, tivemos situação aqui, vai acabar com o Ipseng, acabar com o atendimento do Ipseng. isso vai jogar no SUS mais de 430 mil pessoas. O SUS já não dá conta do que atende hoje em dia, vai piorar muito mais. Então, assim, para o próprio governo, a manutenção do Ipseng é importante a manutenção. Para nós, servidores públicos, em geral, é importante. E nós, o nosso sindicato, nós defendemos o servidor do Ipseng e a manutenção do Ipseng. Porque é para nós, servidores do Ipseng, para todos os servidores. E quero dizer também que, durante a pandemia, ninguém ficou em casa de braço cruzado, não. Todos os servidores trabalharam, todo o trabalho executado pelo... O servidor executou seu trabalho, tudo funcionou, sem contar com nossos companheiros da área da saúde, que muitos deles perderam a vida durante a pandemia, todos trabalharam, nós temos casos de colegas que não... que estavam trabalhando, que não iam em casa com receio de contaminar a própria família. E perdemos muitos colegas nesse período aí. Então, assim, a gente dá o sangue pela instituição, pelo nosso trabalho, e o mínimo que a gente espera é um reconhecimento por esse trabalho. Não é regalia, nossos salários são péssimos, o IPSENG é o pior plano de carreira do Estado. Nós já discutimos esse plano de carreira com os governos, com todos os governos aí. Nós ficamos meses e meses com os técnicos da CEPLAG discutindo as distorções do nosso plano. Ele tem várias distorções, distorções muito grandes, e essas distorções foram reconhecidas. os técnicos, já discutimos com eles, eles já reconheceram o que tem. A CEPLAG já reconheceu as distorções. Precisamos que ele seja encaminhado para essa casa para ser corrigido, mas nunca que isso aconteça. Isso é o que nós precisamos. Então, assim, tem que ter a valorização dos servidores, o IPSENG tem que corrigir o plano de carreira dele, porque foi o pior, e o pior salário. O que acontece? Nem estamos falando de aumento ainda, estamos falando de corrigir o que foi implantado errado. no último concurso, as pessoas que passaram no concurso, que iniciaram o seu trabalho no IPSENG, muitas pediram demissão, falaram, com esse salário, com todo esse trabalho e com esse salário, não tem condições de manter aqui. Então, a maioria das pessoas não ficaram no IPSENG do último concurso. conseguimos, conseguimos agora um concurso, mas para reposição de 308 pessoas, isso é nada, é alguma coisa, já abrimos. Então, o que nós queremos? Que aumente o número de pessoas a ser contratadas nesse concurso. E olhem para vocês verem uma situação, o nosso sindicato já está recebendo telefonemas, solicitações de pessoas que nem fizeram concurso ainda para que o sindicato reivindique, junto ao governo, junto ao nosso patrão, a correção do nosso plano de carreira e das condições, questão de horas, de trabalho, de redução de horas. Ok, já vou encerrar. Então, gostaria de frisar isso e o concurso para aumentar a questão do piso e aí outra questão importante, essa eu não posso deixar de falar. O aposentado, o salário dele é muito pior do que o nosso, eles recebem muito menos, e o deputado Beatriz, aqui eu tenho que discutir isso também, porque o aposentado, nós servidores da ativa tem ajuda de custo, o aposentado não. Então, o aposentado está com o salário mais do que congelado do que o nosso. Obrigada. Nós que agradecemos, eu passo agora as considerações da Marcela, não, desculpa, é mesmo, da Marcela, não é isso, Marcela, Marcela Ferreira Rocha, que é diretora de relações institucionais aqui, representando a presidenta do sindicato dos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários estaduais de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome da deputada. E eu, escutando as falas dos colegas, fiquei pensando como que eu faria para não ficar o muro das lamentações aqui, para não ficar aquele negócio repetitivo. Mas está difícil, porque em cada fala que os colegas foram fazendo, eu fui me identificando, eu fui me identificando a situação do órgão, a situação que a gente está, a situação de plano de carreira, onde também temos dificuldade de chegar no final do plano de carreira. O sindicato tem hoje, eu acho que já informado pela CEPLAG, confirmado por ela, o acordo de greve mais antigo a ser cumprido pelo Estado. E até hoje não foi cumprido. Em 2020, no início, estávamos no início de uma outra greve para se cobrar que o acordo da greve anterior fosse cumprido. Seria para para rir isso. E logo depois que foi deflagrada essa greve, foi dada a situação da Covid e todos os servidores, pelo senso de serviço público, pela responsabilidade que tem com a população, foi suspensa a greve e colocamos todo mundo para campo. Todo mundo foi trabalhar, todos trabalharam nesse período. Como já foi falado, ninguém ficou de braços cruzados. E é muito triste ter que fazer uma audiência para cobrar um direito. a gente não está aqui negociando um benefício a mais, uma regalia. É apenas que um direito que já foi aprovado seja cumprido. E em alguns momentos que a gente sentou para conversar com a CEPLAG, com a Helga presente também, com a Barreto, Luiz Barreto, o que não foi falado era sempre a lei de responsabilidade fiscal, que não podia, não podia cumprir, mas que estava aberta ao diálogo. E a gente não sabe que diálogo é esse, quando a resposta é sempre a mesma, que não pode, e que não pode. Mas eu queria entender por que a lei de responsabilidade fiscal vale para os servidores que estão ali na luta, mas não vale para o alto escalão do governo. Por que eles não têm direito? Por que eles têm direito aos 300%? Porque, colega, se não é ilegal, é pelo menos imoral esse aumento de quase 300% que eles deram para o alto escalão e, ao mesmo tempo, nos negam o reconhecimento de um período que a gente trabalhou na pandemia. Ninguém ficou em casa à toa. E é na mesma lei que está aí, a reforma está na mesma lei. Então, eles vão escolher os setores que eles vão cumprir, eu vou escolher o que eu vou cumprir dentro do que foi aprovado, porque, para o aumento dos 300%, já saiu, se não me engano, não sei oficialmente, mas até escalas de como vai se dar esse aumento. E a gente está aqui brigando e pedindo apenas para ser reconhecido em período que a gente trabalhou. Na fala da colega do Cidzemo, talvez foi a que me identifiquei mais, porque o nosso plano de carreira é muito parecido, as nossas gratificações são muito parecidas. E situações que, para eles, já estão sendo cumpridas desde 2015, acordo de greve nosso que não foi ainda, plano de carreira também que até então tinha sido cumprido, não é colocado em prática sobre a justificativa da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu queria só entender por que para uns executivos não existe essa lei e para todo o outro corpo, o restante do corpo de servidores públicos, a resposta é sempre a mesma, que não é possível dar aumento, não é possível aprovar plano de carreira por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que tudo mais que eu vou falar, eu vou ficar muito repetitivo aqui, eu acho que o mais importante, a gente quer escutar muito, eu quero muito escutar a Helga falar, porque eu acho que a gente quer levar informações novas e notícias boas para os colegas. o sindicato é muito cobrado, a questão dos aposentados também, como foi falado, eles hoje estão em situação muito pior, porque não tem as gratificações que quem está na ativa está, o que faz com que os servidores que estão com tempo para aposentar, estão querendo aposentar, continuem trabalhando, porque não podem perder a gratificação, porque na hora que perde as gratificações vai mais da metade do salário. então é uma forma de manter o servidor preso, é manter o servidor tendo que trabalhar, mesmo que ele tenha cumprido já uma jornada de anos e anos de trabalho, mas o aumento salarial mesmo não vem, que é o que vai trazer dignidade. Durante a pandemia, perdemos colegas também para a COVID, e a família desses colegas que foram desamparadas, porque na hora que ele morre, que a aposentadoria ou os seus benefícios para a família, as gratificações não são levadas em consideração. Então, ontem, o Ministério da Agricultura decretou o estado de emergência zoossanitária. Para quem não sabe, a influência aviária, H5N1, já foi identificada em dois estados, no Espírito Santo, aqui no Rio, e provavelmente vai chegar em Minas. E, quando chegar em Minas, o IMA vai colocar de novo todo o seu corpo técnico e administrativo para atender essa emergência. E, provavelmente, a saúde também vai ser demandada. o órgão não conversa sozinho. Então, mais uma vez, os servidores públicos não estão na linha de frente para poder atender a população, mas o direito nosso não é reconhecido. E eu agradeço o convite e o Sindafo está à disposição. Muito obrigada. O projeto de lei aprovado do aumento do salário do governador tem, sim, já um cronograma estabelecido em lei. A gente não consegue cronograma para pagamento de férias-prêmio, a gente não consegue cronogramas básicos, não é? Mas o salário do governador tem um cronograma. Aqui, a lei 24.314. Artigo 1º, o subsídio mensal do governador fica fixado em 1. R$ 37.589,96 a partir de 1º de abril de 2023. R$ 39.717,69 a partir de 1º de fevereiro de 2024. R$ 41.845,49 a partir de 1º de fevereiro de 2025. Da mesma forma, dos mesmos prazos, 1º de abril de 2023, 1º de fevereiro de 2024, 1º de fevereiro de 2025, foram fixados o subsídio mensal do vice-governador, que em 2023 será de R$ 33.830,96. Em 2024, será de R$ 35.745,92. E em 2025, será de R$ 37.660,94. Da mesma forma, o subsídio mensal dos secretários de Estado já estão fixados em abril para 31... Abril de 2023, para R$ 31.238,19, para 1º de fevereiro de 2024, R$ 33.006,39, para 1º de fevereiro de 2025, R$ 34.774,64. Da mesma forma, o subsídio mensal dos secretários adjuntos, que em 1º de abril será de R$ 28.114,37. Em fevereiro de 2024, será de R$ 29.705,75. R$ 31.297,18, a partir de 1º de fevereiro de 2025. Além disso, fica assegurada aos agentes públicos de que tratam os artigos 1º ao 5º, governador, fisgovernador, secretários e adjuntos, a percepção de gratificação natalina, calculada proporcionalmente ao período do exercício do respectivo cargo no ano. E a artigo 6º, é muito fantástica essa lei, ao governador, ao vice-governador, aos secretários de Estado e aos secretários adjuntos, é permitida a percepção de remuneração de qualquer natureza pela participação em apenas um conselho administrativo ou fiscal da administração direta ou indireta. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi 2 de maio de 2023. Então, de fato, no que se refere ao salário do governador, do vice, secretários e adjuntos, o cronograma está certinho. Eu posso, talvez, perguntar, ao terminar esse mês, se foi pago certinho ou se eles estão estudando. Porque eu não quero ouvir nessa audiência vamos cumprir a lei, mas um vamos cumprir sem data, sem prazo, sem estabelecer. Olha, dia tal vai acontecer isso, dia tal vai acontecer isso. Eu espero que ninguém precise estudar sobre um direito que, desde dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado já havia decidido que, sim, que esse tempo precisa valer, desde que tenha lei anterior vigente. E é claro que a gente tem lei anterior vigente, porque, durante o governo Zema, o governo Zema não cuidou de melhorar a carreira de ninguém. Então, tudo que existe é anterior ao governo Zema mesmo. Então, por isso era importante todo mundo nessa audiência. E o que aí eu estou reclamando de novo é da ausência da Advocacia Geral do Estado. Porque eu aprendi o seguinte, a gente chama uma secretaria, aí a secretaria vai dizer que depende de olhar com outra secretaria. Então, a gente chama todo mundo junto. Porque, para o salário do governador, eu não sei se eles vão estudar quando vai ser feito, se vai ser feito retroativo, retroativo, igual é a discussão do reajuste do funcionalismo. Não se preocupem, será retroativo. Quando? Não sei, mas será retroativo. Então, de fato, há um planejamento muito organizado para determinados salários, no caso do governador, mas há uma coisa tão genérica que a gente nunca consegue saber que dia que vai receber quando se trata da vida dos servidores. A nossa expectativa é que a gente escute respostas muito objetivas aqui. tal é a data, tal é a circunstância, tal será o dia do pagamento. Essa é a nossa expectativa nessa audiência. Nós vamos agora pedir a palavra... Pedir não, passar a palavra para o Eduardo Augusto, que é vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais, representando aqui o presidente. Eu fiz uma dinâmica de ouvir os sindicatos da área civil, agora nós vamos ouvir da segurança pública, para a gente ter aí toda uma dinâmica de colegas que vão somando argumentos e discussões. Então, agora a gente passa a ouvir os sindicatos da área de segurança pública, começando pelo Eduardo. Depois, o Eduardo, a gente vai ouvir o Marcelo Horta. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes, aos servidores, colegas e servidores do Estado de Minas Gerais. O Sindicato dos Peritos Criminais agradece a oportunidade de se manifestar aqui. E eu já começo, para não ficar repetitivo, mas falando que a dor que aflige os servidores hoje é única. Independente de qual área o servidor público atue, o problema hoje é único para todos nós. É um absurdo, um completo absurdo a gente estar aqui para reivindicar um direito claríssimo de contagem de tempo de serviço. Cada um, a sua maneira, trabalhou em cada área específica, trabalhou na pandemia. Os colegas da saúde enfrentando de frente aquele problema, aquela insegurança. Os colegas da educação se reinventando. Nós, da segurança pública, continuamos nas ruas. Os peritos criminais continuaram comparecendo aos locais de crime para fazer seus exames. As delegacias funcionando. Os laboratórios funcionando. Então, é assim, é triste a gente ter aqui que cobrar direito muito claro. Mas, para um governo que, onde o governador, há quase três anos atrás, se os senhores se recordam, falou que os servidores vivem na Ilha da Fantasia, isso aqui, para mim, não é qualquer surpresa com esse governo. E um governo que se diz eficiente deveria ter, no mínimo, respeito com os servidores públicos. Só, por exemplo, ficar finalizando a eficiência do governo, começou um curso de formação policial, de polícia civil, essa semana, e tem uma sala para formação. O governo anunciou aí que estava... Estamos convocando policiais, civis, tantos e tal, fazendo propaganda como o melhor, o Estado mais seguro do Brasil. E, lá na Academia de Polícia, hoje, tem uma sala de aula. Os colegas aí da educação sabem que uma sala de aula comporta pelo menos 30 alunos. Tem uma sala lá, um curso formado para peritos criminais com três alunos. Então, é a eficiência do governo. Nada me surpreende mais nesse governo que é pena. Coloca o executivo, o servidor do executivo, sempre tendo que usar esse microfone aqui para cobrar os seus direitos. Parabéns, Beatriz, por ter reunido aqui todas as... grande parte, ou todas as áreas dos servidores públicos. e espero que a gente tenha uma resposta do governo aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vou passar agora para o Marcelo Horta, que é diretor jurídico do Sindicato dos Escrivães da Polícia do Estado de Minas Gerais. Depois, o Marcelo, nós vamos escutar a Maria de Lutz, presidenta do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia. Saudar a deputada Beatriz e agradecer por proporcionar esse momento para a gente poder expressar o sentimento do servidor público. É que o governo não gosta, que o atual governo não goste do servidor público, eu acho que não é novidade para nenhum de nós que estamos nessa luta. Saudar também a representante do governo, a senhora Helga. E dizer aqui, deputada Beatriz, reconhecer também a luta que a gente tem feito aqui, reconhecer no Sinfascisco, o Hugo está aqui presente, trabalhou muito para que a gente conseguisse fazer essa emenda, não apenas essa emenda, gostaria de reconhecer aqui também o trabalho que o Sinfascisco tem feito através do Hugo, na emenda 111, garantir também a representatividade dos sindicatos, foi muito importante, deixar aqui registrado o agradecimento por todo esse trabalho. É importante a gente ter essa oportunidade aqui, por mais que se repitam as falas, a gente precisa registrar a nossa indignação pelo método utilizado por esse governo. O governo, ele se diz eficiente, se diz um governo que priva por bons resultados, só que resultado com essa metodologia e com essa maneira de trabalhar, fica fácil, porque como que é alcançar os resultados? Primeiro, eu não pago as contas, porque o governo fala que fez, manteve o salário indíduo, mas ele esquece de dizer das parcelas da dívida do Estado que ele deixa de pagar e a dívida do Estado tem se acumulado cada vez mais. O outro método que ele utiliza é de rechaçar direito dos trabalhadores. inventam-se diversas fórmulas de questionar decisões, de questionar a legislação para não pagar os direitos dos trabalhadores. E aí, deputada Beatriz, eu fico lembrando que antes o nosso grande desafio era ter leis que reconhecessem os nossos direitos. Agora já não basta, porque você consegue vir aqui na Assembleia, essa casa vota, essa casa garante um direito, e aí quando você sai aqui comemorando, opa, conseguimos o reconhecimento do direito, aí chega lá, parece que tem agora um outro legislador que é a AGE. Ela fala assim, não, esse direito não é bem isso. Aí eles ficam lá protelando, protelando, fazendo diversas leituras, leituras daquilo que às vezes a gente entenderia como óbvio, para dizer que a gente não tem o direito daquilo que foi reconhecido como direito pelo legislador. Então, essa questão é uma questão muito drástica e grave para a gente. Outra questão, deputada, que eu gostaria de trazer aqui, em relação à segurança pública em especial, é que nós temos enfrentado, o governo mandou um projeto de lei no ano passado que dizia que ia modernizar as polícias. aí o que ele fez? Ele retirou o Detran, fez várias mudanças e aquilo que dizia respeito à polícia civil está arquivado, não está discutido. E agora parece que vai retomar o debate do ponto zero. O companheiro Eduardo trouxe aqui a questão da eficiência lá na academia, uma turma com três alunos para a formação policial, uma turma que poderia ter pelo menos 30. E aí, deputada, é uma outra luta que nós temos aqui constantemente, é a questão dos concursos públicos. Todo mundo aqui sabe o quanto é oneroso a realização de um concurso público. E nós temos ainda diversos, diversos aprovados no último concurso público, passaram em todas as etapas do concurso público e que estão aguardando serem convocados para fazer a academia e prestar serviço, serem nomeados como servidores policiais. Essa demanda também é uma pauta que interfere nessa questão de gestão. Em relação ao nosso tempo, que é o tema atual de hoje, eu peço desculpa de aproveitar essas oportunidades que nós temos de estar falando para apontarmos um pouco dos desafios que nós enfrentamos na segurança pública. A Beatriz, até metodologicamente, ela apresentou assim, olha, nós falamos todos os representantes das outras categorias, agora nós vamos falar aos representantes da segurança pública. Deixar claro para vocês que essa dicotomia não existe em relação a esses servidores, porque todos nós da segurança pública, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores civis, nós temos que entender que, principalmente, os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores de natureza jurídica civil, eles têm sofrido, eles têm sofrido diversos ataques aos seus direitos. E aí nós temos que deixar isso muito claro, porque, por exemplo, o trabalhador da segurança pública civil, ele utiliza o IPSENG. Nós temos os trabalhadores de segurança pública que estão dormindo lá junto com os outros, todos os outros trabalhadores, para conseguir marcar uma vaga no IPSENG. A nossa aposentadoria, o regime de aposentadoria, e aí eu vou falar aqui especificamente da polícia civil, é um negócio que é complexo, porque nós temos mais de dez tipos de atendimento. A nossa legislação, plano de carreira, deputada Beatriz, não dá para falar em plano de carreira da polícia civil. E aí eu gostaria, deputada, como eu sei, e até parabenizá-la, porque a senhora é uma lutadora, uma defensora guerrida de todos os servidores públicos, mas dizer para a senhora para a gente entender também que, quando a gente estiver discutindo, a segurança pública, ela também é muito bem dividida entre os trabalhadores da segurança pública civis, de natureza civis, e os trabalhadores de segurança que são militares, porque eles têm uma natureza diferente. E, às vezes, e aí, deputada Beatriz, que vem a grande justiça, porque é o seguinte, quando se trata de direitos, os trabalhadores da segurança pública, ou melhor, para caçar direitos, reduzir direitos, os trabalhadores da segurança pública de natureza civil são civis. certo? Agora, quantos são benefícios, aquelas questões que são para atender às necessidades do trabalhador, aí não, aí eles são equiparados aos militares, para as obrigações. Então, inclusive, durante a reforma, essa reforma administrativa, a gente tentou emplacar aqui uma emenda que parecia óbvia. A gente queria, simplesmente, que o governo reconhecesse que os trabalhadores da segurança pública civis são trabalhadores civis, porque, quando é para receber vale alimentação, a gente não é trabalhador civil. E assim, são essas questões. E aí, só para encerrar, deputado, agradecer novamente a postura que a senhora tem adotado aqui nessa Casa em Defesa dos Servidores em geral e dizer que é fundamental a gente entender essa questão dos trabalhadores da segurança pública, essa divisão que existe também na segurança pública. Eu gostaria de deixar isso aqui muito bem sublinhado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria de Lourdes Camilli, que é presidenta do sindicato dos delegados e das delegadas da Polícia do Estado de Minas Gerais. Depois da senhora Maria de Lourdes, nós vamos ouvir o José Lino, que é presidente dos sindicatos auxiliares do Sistema Prisional e Socioeducativo. Eu acho que é boa tarde, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a excelentíssima deputada estadual Beatriz Serqueira, agradecendo-a pelo convite de participar dessa audiência pública. Cumprimento também a senhora Helga, representante do governo de Minas Gerais, das relações institucionais e sindicais. Cumprimento e homenageio todas as lideranças sindicais e associativas que aqui se encontram. Homens e mulheres abnegados que não medem esforços e que incansavelmente frequentam esta casa para defender os direitos dos servidores públicos que representam. olha que às vezes dá vontade de nem vir. Tamanho é o esforço, tamanho é a frustração, tamanha a frustração que às vezes a gente leva para casa das audiências que aqui temos participado. mas somos abnegados e é aquela velha o velho jargão de que sacode a poeira e dá a volta por cima e vamos continuar a luta. Bem, creio que os meus antecessores todos que aqui usaram a palavra já disseram tudo o que precisava ser dito. Não é mesmo? Temos um direito reconhecido legalmente. Então, acho que não há mais o que dizer a não ser de convidá-los todos que aqui representam o serviço público de Minas Gerais a se reunirem comigo lá no sindicato dos delegados para definirmos uma estratégia pelo menos que possa eu até escrevi para não esquecer me perdoem estratégias conjuntas para sensibilizar a população mineira sobre o tratamento que o atual governo estadual dá ao serviço público. Temos que retirar a fantasia que se tem de que o mineirinho que lava a sua louça é bom moço e que valoriza a eficiência do serviço público desvalorizando-nos ou seja desvalorizando quem os executa e se desvaloriza aquele que presta o serviço público via de consequência desvaloriza a sociedade que recebe o produto. fala-se muito em entrega entregar o serviço não é assim? Temos metas a serem cumpridas temos que entregar com o tempo definido tanto do serviço que desenvolvemos para a sociedade mas essa entrega é feita com que sacrifício? Temos que colocar a sociedade a par de tudo o que estamos sofrendo muito obrigada nós que agradecemos a presença e participação passo agora as considerações o José Lino Esteves dos Santos que é presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e socioeducativo depois do José Lino nós vamos escutar o Jean Carlos que é do sindicato dos policiais penais boa tarde a todos boa tarde a nossa presidente da comissão de administração deputada Beatriz Serqueira que nos honra com o convite boa tarde a Helga que também sempre nos honra nos recebendo para discutir ainda que sem poder decisório muitas questões que envolvem a questão sindical e os demais trabalhadores que estão aqui sendo representados primeiramente eu gostaria de dizer que realmente não há divisão quando se trata da questão do represamento de direitos ou de cortes de direitos dos trabalhadores que estão envolvidos nos serviços públicos nem porque a sociedade ela precisa desses seres humanos para poder ter acesso a política pública nós assistentes auxiliares e analistas e médicos do sistema prisional a gente tem vivido bastante tempos bastante difíceis no sistema prisional e sócio-educativo porque dentro da própria segurança pública há um decote onde esses trabalhadores são tratados de forma diferente em questão de direitos por exemplo com o advento da aposentadoria especial nós que estamos no mesmo pavilhão onde estão os agentes sócio-educativos e penitenciários atualmente policiais penais não temos direito a paridade e a aposentadoria especial muito embora estejamos naquele mesmo ambiente doentio recente até mandei para a presidenta o Corém soltou uma nota em que repudia as agressões e assédio moral sofridos por uma enfermeira por uma técnica de enfermagem no presídio Estevam Pinto e é assim que é tratado os nossos trabalhadores dentro do sistema prisional na hora de buscar direitos muitas vezes esse direito ele é tolido mas na hora de fazer o enfrentamento em relação a questão de segurança pública a gente é tratado realmente com muito desprezo com muito assédio muita pressão então essa técnica de enfermagem devido ao déficit de trabalhadores de agentes prisionais ela foi obrigada a entrar dentro de uma cela onde ela foi agredida Beatriz deputada Beatriz e mais recentemente tentaram obrigar novamente que os enfermeiros que não recebem técnicas de imobilização até para defesa pessoal entrassem dentro de celas para poder administrar medicamentos e com isso a grande maioria são mulheres elas estão sofrendo violência então assim é preciso que o sistema prisional também que os gestores do sistema prisional tenham sensibilidade com as carreiras técnicas e administrativas gostaria de agradecer muito ao companheiro Hugo do Sinfascisco pela luta em prol de todos os trabalhadores o ano passado ele conseguiu junto com ex-senador Alexandre da Silveira promover uma legislação que acabou excluindo apenas os trabalhadores da saúde e da segurança dessa indisponibilidade de direito em relação à lei 173 mas é preciso que todos os trabalhadores tenham esse direito de ter o seu tempo de serviço contado para fins de direito é preciso que efetivamente esse direito chegue ao trabalhador é preciso que efetivamente o governo pague aquilo que realmente é de direito e que haja uma mesa de diálogo permanente com os sindicatos a gente sente falta disso no atual governo para que o trabalhador pelo menos possa desabafar porque o nosso Porto Seguro tem sido a Assembleia Legislativa nesses espaços recentemente apresentamos também a secretária Luísa Barreto junto com a Elga uma proposta de reestruturação salarial das nossas categorias que vem sofrendo desde 2009 enquanto o período acumulou 129% de inflação a gente teve menos de 40% de recomposição em 2011 ainda ficamos fora dessa recomposição e conforme diz essa colega ali o que vem para a gente é que a lei de responsabilidade fiscal impede só que a gente escuta isso desde 2011 para muitas categorias isso não serviu para o próprio governo isso não serviu não pode servir para os nossos trabalhadores que ganham Beatriz deputada Beatriz mandei também um folder para a senhora trabalhadora hoje mãe de família está trabalhando para poder comer o vencimento a remuneração final se quer dá para pagar o aluguel a cesta básica de 679 que é basilada pelo Dieese transporte água e luz acabou o dinheiro e remédio e as demais necessidades que a pessoa tem durante o mês transporte enfim então a gente está quase que escravizado em relação a esse piso que está represado desde 2013 eu fico solidário com os companheiros lá da CEPLAG até recentemente com um PIS de R$ 1.050 onde a gente vai parar com isso é preciso que o governo tenha sensibilidade e traga aqueles que estão embaixo também um pouco para mais próximo do topo porque ninguém aguenta isso somos trabalhadores o tempo da escravização acabou e é preciso que os nossos sindicatos estejam atentos a isso como o Hugo falou tem companheiro que acha que o governo está mil maravilhas mas para nós não e falando em piso da enfermagem nossos técnicos de enfermagem enfermeiros os assistentes sociais estão também aguardando até hoje que o governo implemente o PIS da enfermagem dentro da categoria de técnicos e administrativos no sistema prisional que é uma categoria bem eclética nós temos quase todos os profissionais dentro do sistema prisional advogado enfermeiro pedagogo pessoas que trabalham no recurso humano técnico de enfermagem técnico de higiene bucal contadores então assim tem toda essa gama de profissionais dentro do sistema prisional e ele precisa e essa gama de servidores precisa ser lembrada por esse governo e agradecemos esse espaço deputada muito obrigado José Lino nós vamos agora o Jean não falou não agora a gente vai passar então para o Jean Carlos que é presidente do sindicato dos policiais penais do estado de Minas Gerais depois nós vamos passar para o Emerson Silva de Oliveira que é presidente do sindicato dos servidores da polícia de Minas Gerais me permita só antes Jean fazer uma rápida consideração eu fiz metodologicamente uma ordem de falas porque eu achei que quando os servidores da área da segurança falassem um vai somando a fala do anterior dando um panorama da realidade da mesma forma que os sindicatos dos outros setores da administração então a minha divisão foi meramente metodológica mas considerando a conjuntura que nós estamos vivendo na Assembleia Legislativa ou seja de um governo do estado muito fortalecido internamente como a maioria para aprovar um reajuste de um aumento de quase 300% uma reforma administrativa que teria tido muitos mais estruturais danos ao serviço público não fosse atuação dos sindicatos e do bloco de oposição a conjuntura interna que é uma conjuntura que merece ensinar pontos de alerta então é muito importante que o movimento sindical do serviço público articule ações táticas e estratégias porque o nosso trabalho agora por exemplo nesse momento o bloco de oposição anunciou desde a semana passada a obstrução do plenário está na pauta de plenário estão na pauta de plenário dois vetos e depois os dois vetos a extinção da FUCAM a extinção da FUCAM tem como objetivo o governo pegar os cargos da FUCAM e transformá-los em cargos comissionados para a secretaria de governo e para a secretaria de educação mas a maioria para a secretaria de governo e os terrenos da FUCAM quem está de olho é a iniciativa privada tanto é que foi em uma audiência aqui nesse ambiente que nós soubemos que sócios da localiza locadora de carro a famosa localiza se reuniu com a direção da fundação Caio Martins para fazer a avaliação dos terrenos eu não consigo nem explicar para vocês como que uma uma grande empresa de locadora de carro está reunindo com o setor público para fazer a avaliação de terreno não consigo nem explicar consigo nem fazer aquele vídeo explicando que depois eu posso divulgar nas minhas redes eu nem consigo porque eu não consigo explicar às pessoas como isso é possível e como isso é normal na administração pública atualmente não tem conflito de interesses não tem nada a turma aí do negócio privado sai reunindo com o setor público e aí na sequência veio um projeto extinguindo a FUCAM e os terrenos vão para a CEPLAG para destinações futuras que nós sabemos imaginamos quais serão então são esses projetos que nesse momento estão ali na ordem do plenário para discussão e para votação nós estamos obstruindo mas o que a gente faz com isso é ganhar um tempo e pressionar o governo para enviar o reajuste para a Assembleia o reajuste geral e o reajuste da educação que tem uma portaria interministerial em relação a isso e o governo está pagando para ver porque tem uma semana que nós anunciamos a obstrução o projeto de lei não chegou então o governo Zema está pagando para ver então nós estamos fazendo esse processo de obstrução mas é muito importante que o movimento se articule e tenha suas táticas de pressão sob risco de a gente enfrentar uma próxima agenda aqui na Assembleia de privatizações de privatizações aliás essa eu posso adiantar a vocês eu sou boa professora via de regra muito boa em diagnóstico eu posso adiantar para vocês que essa é a próxima pauta e não me surpreenderia se o governo atrelasse a privatização a reajuste de servidor coisa que não tem absolutamente nenhuma conexão mas então é muito importante a articulação do movimento sindical do funcionalismo público de forma geral porque o governo está bem posicionado e portanto precisa de uma reação cada vez mais articulada me permita só essa consideração que é um pouco também a gente explicar a dinâmica dessa semana aqui na Assembleia com obstrução que nós estamos fazendo mas como que o governo em linhas gerais está em se comportado eu agradeço a sua paciência e te passo agora a palavra para as suas considerações deputada quero parabenizar a senhora por esse belo trabalho muito relevante a gente acompanha nas redes sociais na educação o trabalho que a senhora vem desenvolvendo a senhora vem fazendo e também reflete em nós na segurança pública porque nós também somos servidores públicos quero cumprimentar aqui a doutora Helga que tem sempre sido prestativa com a gente enquanto a gente precisa estar ali também o Wesley que tem sempre sido solista com a gente e também aqui falar a todos os companheiros e companheiras sindicais que está nessa luta nós nascemos para lutar realmente pelo serviço público e como policial penal nós também passamos algumas algumas situações que mexem com a gente e vemos aí a pandemia e eu acho que a pandemia ela pode ser comparada a peste bubônica a peste negra que defasou que destruiu lares que destruiu famílias e também não foi diferente no meio dessa pandemia vimos aí o pessoal da educação se desempenhando lutando para que os nossos filhos continuassem a aprender hoje eu tenho uma menina de nove anos e graças aos professores que ela ainda consegue caminhando ali para dentro da educação aprender a ler porque se não fosse os senhores e as senhoras eu acho que nem isso ela teria porque vivemos aquela situação onde realmente a pandemia parou também o pessoal da saúde nós vimos aí que colocou a vida na frente para lutar mesmo para salvar vidas como foi o pessoal do bombeiro quando aconteceu aquela situação lá em Mariana então eu acho que a valorização do serviço público o governador Romeu Zema ele deveria sim olhar essa situação com carinho olhar essa situação porque as pessoas além como foi falado aqui de pessoas estão morrendo com câncer pessoas estão perdendo as suas vidas lá atrás na polícia penal nós perdemos muitos colegas na educação vocês também perderam muitos colegas e também até dentro do governo eles também perderam então eu acho que a hora o momento é realmente de que nós passamos pelo luto que nós passamos pelos caixões que nós passamos como disse a Bíblia pelo vale da sombra e da morte vocês da educação vocês da saúde vocês de outras áreas da segurança vocês da área da contabilidade nós passamos literalmente como diz o salmista Davi ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal algum talvez essa voz não poderia estar ecoando aqui agora talvez aquela pessoa que você que o governador talvez também conheceu alguém que foi embora eu acho que seria o momento dele se simbilizar seria o momento dele olhar e falar se não vamos mandar a GE cumprir dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus vamos fazer quanto Jesus ele estava lá em Roma na primeira democracia e alguém chega para ele e pergunta nós devemos cumprir a lei e ele disse vai tira vai lá e pega um peixe e tira da boca daquele peixe uma moeda e dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus dai aos servidores da educação o que é deles dai aos servidores da saúde o que é deles dai aos servidores da segurança pública o que é deles porque nós passamos literalmente pelo vale da sombra e da morte nós enfrentamos literalmente perdemos vidas perdemos colegas perdemos muitas pessoas e o que nós pedimos ao governador se sensibilize governador por essas pessoas que seguraram os hospitais quando eu da segurança pública estava lá dentro e eu vi aquela sirene tocar e eu vi ali um corpo passar e eu vi alguém lá da segurança pública falando ainda que eu tenha que morrer mas para salvar a vida eu posso dar aqui a minha vida do outro lado os homens da segurança pública do outro lado os homens da educação e mesmo assim nós estamos aqui para falar com o governador senhor governador dai a nós o que é nós e dai a Deus o que é de Deus nós estamos aqui para pedir aquilo que a lei ela já determinou cada um com a sua dificuldade cada um passando pelo seu problema mas hora nenhuma nós abandonamos hora nenhuma a saúde parou hora nenhuma a segurança pública parou hora nenhuma nós como servidores públicos nós paramos e eu venho aqui dizer ao governador senhor governador a valorização do serviço público é muito importante é muito importante valorizar esse serviço público que mantém a máquina funcionando porque quando ele foi eleito ele não foi só eleito para somente o privado não ele foi eleito para cuidar de todos mas agora no momento que nós precisamos no momento que nós precisamos ele vem e vira as costas para nós estou concluindo quero agradecer aqui deputada quero agradecer aqui a todos que estão aqui nessa tribuna nessa casa cobrando o nosso direito e eu digo para o governador dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus obrigada nós vamos ouvir agora o Emerson Silva presidente do sindicato de servidores da polícia civil depois do Emerson a gente vai fechar com o Felipe que é vice-presidente do sindicato servidores da justiça de primeira instância o Sérgio Smig bom dia a todos eu gostaria aqui de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira agradecer por mais uma vez nos convidar que é sempre honroso estar aqui nessa casa do povo cumprimentar a Helga que sempre atende a gente sempre que pode e mesmo que às vezes não resolva as nossas demandas não é Helga mas está sempre disposta a tentar ajudar e em nome de quem também eu cumprimento todos os demais colegas aqui tanto os representantes das entidades de classe quanto os nossos colegas de luta e labuta de todos os dias bom eu gostaria aqui de falar inclusive para a nossa população mineira é o cidadão que está aí todos os dias imagine-se a sua vida ela no início de 2020 chegasse e desse um time e voltasse só a partir de janeiro de 2022 e aí você não tivesse nenhum lastro na sua vida nesse período como se não existisse e é isso que o governador do estado na verdade o governo federal e depois o governo do estado fez com os servidores públicos e numa época que foi a pior época para toda a população do mundo não foi só no Brasil foi a população mundial então nessa época ele simplesmente virou e falou assim servidor público você que trabalha todos os dias correndo mais risco ainda da sua vida de perdê-la em nome da nossa população você não terá direito de contabilizar esse tempo para as suas promoções para as suas progressões e detalhe e nem receberá por isso então é isso que o nosso povo precisa entender que o governo do estado que o governo federal à época fez conosco e quando o governador do estado ele pega e corta esses direitos que nós temos que não é benefício gente eu gosto de falar o seguinte não é benefício fica parecendo que nós estamos sendo beneficiados não nós estamos recebendo por aquilo que nós temos direito então nós precisamos sim lutar com unhas e dentes nós temos a emenda constitucional 111 que não é respeitada que são os colegas que vem de outros entes de outras outras instituições que já tem seus ADS que tem quinquênio e que não pode trazer para o estado que não pode trazer para o novo cargo a emenda constitucional 111 vem e regulariza como bem disse o nosso colega aqui o Marcelo Horta cria-se uma lei e essa casa legislativa vota e o governo do estado simplesmente não cumpre déficit de servidores nós da polícia civil perdemos inúmeros colegas na época da pandemia e hoje nós continuamos perdendo colegas pela falta de estrutura do estado o estado não nos dá estrutura para trabalhar nós tivemos dentro de um mês o suicídio de três colegas policiais civis e isso é inaceitável isso tudo pela falta de estrutura em 2021 nós tivemos um concurso público para suprir o déficit da polícia civil que o governo do estado teve coragem de abrir 30 vagas para o cargo de investigador sendo que nós temos um déficit de mais de 5 mil investigadores no estado de Minas Gerais e hoje nós temos mais de 3.400 aprovados nesse mesmo concurso que poderiam ser chamados para suprir essas vagas e o governo do estado não chama então eu gostaria aqui de deixar um alerta à nossa população quando se fala que o governo faz o governo é eficiente que ele apresenta números apresentar números é fácil o papel aceita tudo agora eu gostaria que cada um dos senhores e senhoras cidadãos de Minas Gerais observassem se o serviço público do nosso estado é de qualidade observassem se a segurança realmente é de qualidade será que nós estamos mesmo o estado mais seguro do país ou o governador do estado de Minas Gerais está mentindo para a população ou o resto do país está um caos e eu acho que não é isso que a gente está vendo e outros estados então comece a observar a saúde da sua cidade do seu município da sua região ali do seu bairro a educação a segurança pública será que ela está boa mesmo ou será que é só maquiagem então eu gostaria de dizer aqui gente tanto os colegas que estão aqui quanto os colegas que estão nos assistindo que nós nos unamos nós precisamos é de união nesse momento que o governador de Minas Gerais ele só pensa no privado e se continuar do jeito que está ele vai vender o nosso estado para a iniciativa privada então o que nós precisamos é de união nós já temos uma defasagem só de recomposição de perdas inflacionárias de 35,44% ele fez um acordo com a segurança pública em 2019 de pagar a recomposição das perdas inflacionárias em 42% e só pagou 12% e em 2022 ele pagou a recomposição do ano de 2021 que foi de 10,06% então ele faz o acordo e depois desfaz então se nós permitirmos o governador do estado o governador Romeu Zema vai vender o nosso estado para a iniciativa privada e eu acho que não é isso que nós queremos então vamos manter unidos vamos continuar assim a luta é importantíssimo viu deputada gostaria de parabenizar a senhora mais uma vez por estar aqui por estar chamando todas as entidades de classe para debater algo que é de suma importância não somente para os servidores mas para a população que a população bem assistida são os servidores bem assistidos e com estruturas e condições de trabalho muito obrigado eu que te agradeço presença participação e o debate eu convido agora o Felipe que é vice-presidente do sindicato de servidores da justiça de primeira instância do estado de Minas Gerais sergio Smig trazer sua contribuição ao debate gente depois o Felipe aí nós vamos escutar a Helga que está aqui representando a secretária de planejamento e gestão boa tarde deputada Beatriz Serqueira agradecer a oportunidade desse momento muito importante aqui para os servidores públicos do estado de Minas Gerais e agradecer também pela constante parceria a deputada que é uma guerreira defensora dos direitos dos trabalhadores especialmente dos servidores públicos então muito obrigado cumprimentar também a doutora Helga representante da CEPLAG cumprimentar os colegas servidores que estão aqui no plenário aqueles que estão nos assistindo pela internet e dizer o seguinte mesmo incorrendo aqui no pecado de ser repetitivo de cair na mesmice o Sergios Mig que é um sindicato que representa mais de 11.600 servidores sindicalizados do poder judiciário da primeira instância do estado de Minas Gerais não poderia perder essa oportunidade de consignar aqui publicamente todo o seu repúdio contra esse ato do governo Bolsonaro essa covardia que o governo Bolsonaro fez com todos os servidores públicos esse artigo 8º da lei 173 que suprimiu a contagem de tempo do período da pandemia para fins de aquisição de adicionais foi a maior injustiça se não também uma covardia que o governo Bolsonaro fez com os servidores públicos mas também não podia ser diferente a gente não podia esperar coisa diferente de um governo que publicamente se declarou inimigo dos servidores públicos quem não lembra aquele vídeo da reunião dos ministros de estado o Guedes falando que já tinha colocado uma bomba no bolso do inimigo e o inimigo eram nós servidores públicos e esse ato gente ainda foi mais covarde porque durante a pandemia nós trabalhamos diaturnamente e pior do que isso vários colegas perderam a vida prestando serviço público com o principal objetivo de garantir justiça social de garantir serviço social principalmente para os mais pobres que são a parcela da população que mais depende dos serviços oferecidos pelo estado só no tribunal de justiça foram dezenas de mortes de colegas servidores que pegaram esse vírus maldito trabalhando só no site do nosso sindicato foram mais de 30 notas de luto que a gente publicou sem falar em outras diversas mortes que a gente sequer tomou conhecimento mas é isso se por um lado a gente tem autoridades que são manifestamente contrários inimigos do serviço público do servidor público e consequentemente da parcela mais pobre da população que como eu disse aqui é que depende do serviço público nós temos autoridades que reconhecem o trabalho do servidor público e a importância do serviço público então aos poucos graças a Deus essa injustiça vem sendo corrigida os colegas já disseram aqui tivemos primeiro uma decisão do tribunal de contas do estado de minas gerais e depois no âmbito do poder judiciário mineiro o tribunal de justiça no seu órgão especial aderiu a essa decisão e reconheceu esse direito e só corrigindo aqui o colega Hugo a gente ainda não recebeu mas está caminhando para isso o tribunal de justiça recentemente publicou esses adicionais dos servidores que adquiriram considerando esse tempo da pandemia e a gente aguarda que em primeiro de junho próximo esses colegas servidores passam a receber esse direito os retroativos o tribunal anunciou que vai está fazendo um planejamento para fazer o pagamento então por fim é bom registrar ainda que existe no congresso nacional um projeto de lei proposto pela deputada Luciene Carvalho do PSOL que contou com o apoio do nosso sindicato através da FENAJUD que é a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário e esse sim busca revogar completamente os artigos da lei 173 que causou essa injustiça com o servidor e se isso acontecer trabalhadores e servidores públicos do Brasil inteiro terão seus direitos novamente reconhecidos e por fim gente já encerrando até porque todo mundo quer ouvir aqui é a doutora Helga o que ela tem para nos dizer é uma coisa muito interessante nós lutadores da classe sindical há pouco tempo atrás a gente lutava pelo reconhecimento do direito agora já não basta mais isso a gente tem que lutar pelo reconhecimento e luta maior vem depois para a implementação do direito uma coisa que não precisava nem ser discutida era só ter como é o nosso governo Zema o governo competente e eficiente já devia ter esse planejamento em mãos há muito tempo então é isso gostaria de agradecer aos colegas e dizer que apesar do poder judiciário esse nosso problema está aparentemente resolvido a gente solidariza com os demais servidores do poder executivo mineiro estamos aí na luta e vamos fazer de tudo que for possível para que o governo Zema implemente logo essa lei que foi aprovada aqui na Assembleia que diminui um pouco essa injustiça que o governo Bolsonaro o desgoverno Bolsonaro fez com todos os servidores públicos do Brasil muito obrigado gente até a próxima muito obrigada quero cumprimentar o pessoal da FEMIG que está aqui a gente falou de vocês que estavam em manifestação na parte externa sejam bem-vindos depois que nós ouvirmos vermos os encaminhamentos pertinentes ao assunto da audiência quero convidar uma liderança a fazer uma saudação em nome de todas as pessoas que estão fazendo a luta hoje da rede FEMIG vou passar as considerações da Helga a Helga Beatriz que é assessora-chefe de relações sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão aqui representando a subsecretária de pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a Kênia Duarte lembrando que para essa audiência nós também convidamos o Igor Mascarenhas Eto secretário de Estado de Governo tem alguma justificativa da ausência dele? não estou consultando aqui tem alguma justificativa da ausência da Secretaria de Governo não tem também convidamos o advogado geral Sérgio Pessoa de Paula Castro Advocacia Geral do Estado que nos enviou uma justificativa cadê a justificativa da GER? a justificativa da GER nos dizendo que a nossa audiência coincide com a agenda anteriormente assumida e que não pôde ser remarcada e também segundo a GER reportamos a existência de estudos técnicos em curso no âmbito da CEPLAG para viabilizar o cumprimento do artigo 146 da lei 24.313 de 2023 então essa é a resposta da Advocacia Geral do Estado então passo para a Helga que aqui representa a CEPLAG que foi convidada para estar aqui conosco nessa audiência para ela trazer aí as respostas ao debate que nós fizemos objeto desta audiência pública Helga com a palavra Boa tarde Boa tarde Boa tarde deputada Beatriz Boa tarde a todos os colegas representantes da área sindical cumprimento todos aí da plateia com muita tranquilidade que eu venho exercer o papel da assessoria de relações sindicais da CEPLAG que é essa interlocução com as entidades sindicais e fico assim muito lisonjeada de ser tão bem recebida em relação a esses parceiros a esses colegas uma vez que nós temos agendas periódicas de atendimento de reuniões onde são esclarecidos esclarecidas tantas as questões operacionais do dia a dia junto aos órgãos de recursos humanos dos órgãos e entidades quanto tratamos dos encaminhamentos para estudos técnicos e viabilização de várias questões que são pleitos que são demandas e reivindicações que o governo entende legítima e se coloca na escuta para todas as observações e tudo aquilo que é posto pelas entidades sindicais nesses termos nós tratamos de várias questões que já foram colocadas aqui nessa mesa como a viabilidade de concurso público como a análise dos planos de carreira da reestruturação de carreira e várias outras reivindicações que refletem diretamente na remuneração do servidor em relação ao cômputo do tempo da lei 173 que é objeto dessa audiência o governo desde o início desde a edição dessa lei lá em 2020 ele se colocou totalmente favorável ao cômputo desse tempo e isso já foi declarado em várias oportunidades para várias entidades sindicais que estão aqui presentes em nenhum momento houve por parte do governo a iniciativa de simplesmente estabelecer que esse cômputo não seria possível ou passível de negociação em relação junto ao governo federal inclusive ele foi objeto o nosso governo teve uma participação junto ao governo federal inclusive para a edição da lei complementar 191 que beneficiou a segurança pública e saúde nestes termos o tempo inteiro desde esse período até hoje a observância foi da decisão do Supremo Tribunal Federal inclusive com a orientação da advocacia geral do estado esse alinhamento jurídico sempre foi necessário para que o próprio governo pudesse legitimar as suas ações posteriores na semana passada nós tivemos uma manifestação da própria advocacia geral do estado informando a eficácia do artigo 146 da lei 24 313 que foi aprovada aqui nessa casa portanto nós estamos estabelecendo os estudos e a concessão desse tempo desses adicionais que via de regra eu vou até explicar assim operacionalmente como funciona as concessões são feitas o cômpito desse tempo é feito pelas unidades setoriais de recursos humanos e isso daí que resulta na publicação da concessão dos adicionais que isso já poderá ser feito de forma imediata então assim essa é a notícia que eu tenho para trazer para vocês que nós tivemos uma manifestação que foi recebida e foi assinada na sexta-feira dia 19 de maio e isso é resultado de uma articulação que o governo teve e estava tentando desde a edição da lei 173 em relação a análise e o cumprimento desse cômpito desse tempo para adicionais e para consequentemente da aposentadoria em nenhum momento houve negativa do governo em relação a esse cômpito eu tenho aqui vários parceiros aqui dessa interlocução que ouviram presencialmente essa fala das lideranças do governo então assim eu gostaria de agradecer a manifestação aí de vocês realmente reafirmar que a assessoria o cargo de assessor chefe de relações sindicais não tem realmente o poder decisório porque a atribuição é dessa interlocução é dessa escuta e de viabilizar as negociações e trazer resultados também é de ciência aqui de vários representantes que muitas questões foram alcançadas e nós tivemos sucesso em várias questões aonde foi aonde houve a intermediação da assessoria de relações sindicais a escuta é permanente nós já temos aí agendas para a semana toda e até para todo mês aonde de tijolo em tijolo a gente constrói e estabelece essa comunicação nem sempre ela tem o resultado esperado pela maioria eu não preciso lembrar que vocês já ouviram aqui e já é sabido das limitações da lei de responsabilidade fiscal que impede a ampliação da despesa existe aí questões que são da própria dos próprios gestores do governo avaliação da Secretaria da Fazenda e da CEPLAG em relação ao próprio compromisso de cumprir a legislação dentro dos parâmetros permitidos pela lei que está vigindo então assim eu agradeço a consideração de todos vocês aqui e novamente como é como faço sempre que venho aqui me coloco à disposição para a gente poder conversar e asfaltar essa via que realmente precisa desse caminho a ser percorrido para que a gente tenha uma situação ideal não é fácil passar por oito anos de limitação de lei de responsabilidade fiscal são muitos anseios que não são atendidos as nossas carreiras os mais antigos os colaboradores os servidores meus colegas mais antigos sabem que nós temos carreiras implantadas reestruturadas em 2005 2006 o mundo do trabalho já mudou a necessidade de profissionalização do campo do campo do servidor público do serviço público já se alterou e a gente realmente precisava de uma situação melhor para poder trabalhar todas as reivindicações todos os pleitos que são postos eu me coloco aqui à disposição e agradeço a oportunidade desse esclarecimento dado aí pela deputada Beatriz obrigada Helga mas vocês compreenderam porque que quando a audiência começou eu pedi ao presidente da comissão que suspendesse os trabalhos e nós buscássemos a advocacia geral do estado eu conheço a Helga bastante tempo porque eu já estive na mesa enquanto dirigente sindical eu sei da função dela dessa mediação da assessoria de relações sindicais exatamente por isso era necessário que a subsecretária estivesse aqui porque a escuta e a mediação dos problemas a Helga faz mas essa não é uma audiência de escuta não é uma audiência de escuta eu mandei aqui já o zap para as lideranças do governo na assembleia que quando eu começo a apresentar convocação eu não preciso apresentar convocação aqui porque a convocação aqui eu sou minoria então eu não vou ganhar requerimento de convocação mas o bloco de oposição tem comissões em que ele é maioria e onde ele é maioria é onde a gente consegue exercer um poder mais coercitivo para que o governo do estado responda nós vamos didaticamente entender a situação aqui você não nos trouxe nenhuma resposta Helga enquanto governo do estado vou explicar por que você nos trouxe que na semana passada no dia 19 a AGE confirmou a eficácia do artigo 146 a eficácia do artigo 146 está com a sanção do governador não é no dia 19 de maio com o posicionamento da AGE a eficácia de um artigo na perspectiva do governo acontece quando o governador não veta e sanciona esse artigo está sancionado desde o dia 28 de abril de 2023 hoje são 23 de maio de 2023 tem quase um mês para a gente escutar que 20 dias depois de sancionado a AGE se posicionou pela eficácia por isso a GE tinha que estar nessa mesa e aí eu estou entendendo por que a GE não se prontificou a estar nessa mesa a eficácia está ok quando o governador não vetou e sancionou o artigo 146 o Marcos do Sindifisco estava mudando a ser de sindicato criando um problema político o Marcos do Sindifisco nos disse da norma do TCE desde dezembro de 2022 então de fato desde dezembro de 2022 o estado de Minas Gerais já tinha um posicionamento a respeito de contar o tempo de serviço para a concessão de benefícios dos servidores no período da pandemia a posição do Tribunal de Contas do Estado ela é de dezembro de 2022 nós não precisaremos esperar janeiro fevereiro março abril maio em cinco meses que a gente espera que o governador do Estado torne eficaz uma deliberação do Tribunal de Contas do Estado mas nós ainda fomos mais zelosos nós apresentamos uma emenda na reforma administrativa que foi aprovada e sancionada pelo governador no dia 28 de abril e nós estamos no dia 23 de maio tem um mês eu li o cronograma do salário do governador eu vou precisar chamar a GE para a GE me dizer se tem eficácia o salário do governador aprovado para primeiro de abril de cadê o salário do governador nem sei onde é que está o salário do governador mas é de 31 mil agora no dia primeiro de abril eu vou precisar perguntar a eficácia nós aprovamos junto inclusive eu votei contra mas a Assembleia aprovou a reforma administrativa e o salário do governador elas andaram juntas aqui na casa então vai ter algum questionamento de eficácia tem estudos sendo feitos sobre a eficácia de 10 mil e 500 sair de 10 mil e 500 para 31 mil reais agora não é 31 mil não gente estou falando salário errado do governador desculpa governador estou dando uma informação errada não me processe eu vou corrigir aqui agora para não ter não ter erro peraí calma eu vou pegar aqui direitinho o salário do governador primeiro de abril o salário do governador é de 37 mil desculpa eu falei 31 mil perdão 37 mil 589 reais e 96 centavos então olha a gente vai finalizar uma audiência pública sem saber quando vai acontecer no caso da educação por exemplo olha só a educação nos trouxe os dados além de todos os sindicatos mas vou pegar aqui com o powerpoint da educação quando 39 mil 314 servidores da educação vão receber o adverb que é um adicional que teve impacto pela lei complementar 173 vou ficar nesse exemplo a gente vai finalizar essa audiência sem saber quando porque eu sei que para receber tem que publicar isso aí todos nós sabemos mas qual é o cronograma qual é o passo a passo para implementar um direito já definido pelo tribunal de contas do estado desde dezembro do ano passado e definido pela assembleia legislativa sancionada pelo governador desde 28 de abril de 2023 então quando eu comecei a audiência algumas pessoas podem ter achado que eu eu estava fora do contexto com os meus pedidos iniciais é porque eu conheço a metodologia do governo então o que nós queríamos nesta audiência quando quando os adicionais de tempo de serviço que não foram pagos entre 2020 e 2021 serão pagos essa é a pergunta por isso que eu propus que o governo começasse a falar para nos dizer quando não era uma audiência de escuta as audiências de escuta são importantíssimas mas a CEPLAG já faz isso por meio das relações sindicais não era uma audiência de escuta era uma audiência para apresentar o que será feito quando quando os servidores terão pagos no seu contra-cheque o direito que foi consagrado na emenda que nós apresentamos aqui aprovado e sancionado pelo governador no dia 28 de abril e já pacificado pelo Tribunal de Contas do Estado em dezembro do ano passado se a CEPLAG se a GE estivesse aqui eu perguntaria por que de dezembro dezembro 14 de dezembro se não me engano de 2022 até agora 14 de dezembro de 2022 até agora não foi feito nada eu ia perguntar a GE por que que as decisões do Tribunal de Contas do Estado não são regra para o governo do Estado para esperar de dezembro do ano passado a maio deste ano sem ter feito nada 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 então por que que para algumas situações precisa de um tempo infinito para eficácia e para outras não o governador vai receber o salário de 37 mil no próximo pagamento ou também tem um estudo da eficácia de quando será possível sem prazo eu estou perguntando de regras que foram aprovadas juntas na Assembleia essa emenda 146 artigo 146 foi aprovada no mesmo dia que foi aprovado o salário do governador por que que o salário do governador andou e o reconhecimento do direito de tempo de serviço dos servidores não andou para só 20 dias depois a GE concluir pela eficácia de algo que já estava eficaz desde dezembro do ano passado então sim de fato é muito muito exaustiva a vida do servidor da rede estadual em Minas Gerais porque não tem resposta nós estamos com uma pauta qualquer um dos vetos que está lá na pauta do plenário da Assembleia um acréscimo se eu não me engano a LDO ou as diretrizes de orçamento ao orçamento PPAG dizendo que o Estado precisa fazer o pagamento com celeridade dos benefícios do tempo de serviço das férias prêmios das pessoas não tem prazo não tem nada lá está dizendo que tem que ter agilidade aí o governador vetou nós não conseguimos nem cobrar agilidade de algo previsto em lei aí não tem como porque daqui a pouco daqui a um mês sabe o que nós vamos ouvir? ah, entrou no contingenciamento no precatório nas questões que vão defender como é que chama aquele conselho que tem que aprovar tudo? com fim eu não sei se eles aprovaram o reajuste do governador nesse caso não precisava vou verificar isso mas aí depende da cofim aprovar porque gerou um volume de recursos que o Estado não pode pagar de imediato porque tem a lei de responsabilidade fiscal que eu nem sei como é que a lei de responsabilidade fiscal caiu nessa audiência porque não é sobre isso daqui a um mês nós vamos escutar que não vai conseguir pagar porque uma série de problemas aconteceram então assim é exaustivo é exaustivo porque a gente não consegue o Estado de Minas tem as poucas carreiras que existem elas não andam elas não avançam elas não resolvem mas a dinâmica da privatização de contratar a empresa para substituir servidor público avança que é uma beleza diga aí o pessoal da saúde da rede Femig que está aqui diga o pessoal da educação com o projeto Somar então eu vou relatar aos membros da comissão da administração pública que essa audiência não cumpriu o seu objetivo porque o seu objetivo era que o governo do Estado nos apresentasse um cronograma gente um cronograma olha em maio nós faremos esse levantamento em junho está ótimo em junho nós teremos esses procedimentos cada unidade vai cuidar desse levantamento o que na minha na minha opinião devia ser tudo automático um Estado tão eficiente que deve ter tudo informatizado tudo organizado não precisava não precisava de muita coisa bastava o sisteminha resolver aí colocar o tempo de serviço e efetivar até porque você tem regras de carreira que não dependem de solicitação de servidor nem todos dependem de solicitação de servidor a maior parte que se relaciona a tempo de serviço não dependem de solicitação do servidor então o sisteminha conseguiria resolver isso tudo e um cronograma mês que vem será isso nesse mês todos esses servidores receberão nesse outro mês eventual eventual situações serão resolvidas enfim não tem planejamento de algo que em dezembro o Tribunal de Contas do Estado decidiu e assim não podem contestar o Tribunal de Contas do Estado a GEA nem está aqui então assim eu vou eu acho que foi importante essa audiência para a cobrança para a movimentação para a gente também não ficar a reboque da agenda do governo faz quando quer do jeito que quer demonstrou que existe um movimento sindical articulado organizado que as cobranças existem e que portanto o governo do Estado precisa ter agilidade eu vou apresentar um novo requerimento de nova audiência pública nós vamos dar aí um prazozinho a gente vai ter agora o Assembleia parabeniza ou fiscaliza não sei como vai ser no próximo mês de junho logo depois do Assembleia a gente eu vou pedir ao presidente que a gente agende uma nova audiência pública para que a gente consiga ter respostas aí eu vou colocar no requerimento da audiência o que a gente quer ouvir para não ter dúvida do conteúdo convidando as mesmas instituições a Advocacia Geral do Estado a Secretaria de Governo que é sempre importante a Secretaria de Governo que estabelece a relação política com a Assembleia não é? e a Secretaria de Planejamento e Gestão você quer fazer um esclarecimento? por favor quem da FEMIG vai falar? vou passar a palavra para vocês gostaria de fazer dois esclarecimentos levantar dois pontos primeiro seria necessário esse alinhamento jurídico justamente frente à decisão do STF então esse é o primeiro ponto e daí a análise e a manifestação da Advocacia Geral do Estado e segundo ponto é que parece que também não ficou claro então eu gostaria de reforçar para os servidores e para os representantes sindicais e para toda a casa é que a retomada da concessão ela é de forma imediata a partir do momento que o serviço de recursos humanos fizer o levantamento desse tempo que é um tempo fixo que nós temos uma data de início uma data fim de 28 de maio até 31 de hoje de 2001 então assim não é esse já é já é um trabalho rotineiro da área de pessoal que já vem sendo demandada por vários servidores e por várias por várias representações nós já tivemos vários pedidos a respeito disso e já foi feito as justificativas necessárias em relação a todo esse alinhamento jurídico que precisava haver então a partir de forma imediata as concessões serão serão retomadas serão feitas e isso eu acho que é importante que fique claro para todos os servidores que vão ter a alteração na situação funcional Elga nós estamos falando de quantos servidores quais são os números quantos servidores você pode me dizer por secretaria ou a nível geral efetivos porque são os que tem direito aos benefícios de carreira foram impactados pela lei complementar 173 que agora tem o seu direito retomado nós estamos falando qual é o universo de servidores olha nós temos uma folha de pagamento de mais de 500 mil servidores se a gente for contar tirar as aposentadorias nós temos mais ou menos a metade dos servidores efetivos ou menos um pouco que estariam sujeitos a esse cômputo para a concessão dos adicionais e de férias prêmio e consequentemente levar essas vantagens para a aposentadoria mas eu posso até trazer os números corretos porque eu não tenho esse número exato agora para poder te falar mas nós estamos falando mais ou menos de 40% desse volume de folha de pagamento doutor só um pouquinho e vamos a outra questão os atrasados porque considerando a gente tirando desculpa deputado tirando a questão da segurança pública e da saúde que já foi contemplada na lei complementar 191 mas vamos voltar aqui os atrasados porque nós estamos falando de benefícios que remontam 2020 2021 2022 enfim podem ter sido adquiridos nesse período todo não a partir de amanhã ou a partir ou foi adquirido ontem quando eles serão pagos? Os retroativos a partir da concessão que a gente já tem mais ou menos dentro desse quantitativo quantos servidores são nós estamos fazendo lá as projeções financeiras para apresentar um cronograma e um planejamento de pagamento dos retroativos assim como e quando e quando quando vocês terão esse cronograma pronto de forma que vocês possam apresentar aqui na semana a partir do momento que nós temos a concessão de maneira de forma imediata a partir das publicações esse planejamento vai ser apresentado em breve nos próximos dias nos próximos dias desculpa maio junho agosto não tenho essa informação fixa não será o planejamento está sendo feito para poder divulgar a data do pagamento dos retroativos planejamento da CEPLAG nesse caso específico é da CEPLAG porque a operacionalização da folha de pagamento é lá em conjunto com a secretaria da fazenda que define a questão orçamentária e financeira eu vou pegar como exemplo vocês me permitem porque eu tenho um número que é um número bem concretinho 39.314 servidores efetivos da educação já tem o direito de receber um adverb que é o adicional de valorização da educação básica você nos esclareceu que será de forma imediata então o que acontece com esses 39.314 servidores da educação nesse exato momento que terá de forma imediata o reconhecimento do adverb ao qual eles têm o direito de receber como é que vai ser é um exemplo específico a gente tentar entender o que vai ser de forma imediata o que vai acontecer agora quem tem que publicar o que será feito pelo volume da secretaria da educação nós temos tratado nas nossas reuniões periódicas o planejamento da concessão e do pagamento do adverb a situação da secretaria da educação ela é tratada a parte em relação a esse tipo de negociação justamente com a participação do sindiúd assim como nós já publicamos várias várias concessões do adverb em 2019 2020 então nós trataremos da forma de concessão e de pagamento nas nossas reuniões específicas que são periódicas e agendadas não você está confundindo a relação do governo do estado com as entidades sindicais é uma plena e legítima nós não estamos numa mesa deixa eu concluir nós não estamos numa mesa de negociação sindical a gente está na assembleia legislativa numa atividade institucional da comissão de administração pública que cumpre um papel de fiscalização é diferente eu não estou te perguntando como dirigente sindical até porque eu nem sou dirigente sindical do sindiúd meu exercício aqui é outro de mandato como deputado estadual e como poder legislativo eu peguei um exemplo concreto você respondeu depois da minha da minha síntese dessa audiência você disse não é de forma imediata então nós estamos querendo compreender o que é este de forma imediata porque agora você está me dizendo é um imediato mas que será negociado com o sindiúd a gente não é parte da negociação do governo do estado com o sindiúd que é feito nas atividades aí da relação institucional do governo do estado com o sindiúd com o poder legislativo que acabou de aprovar uma emenda sobre este assunto como se dará de forma imediata então a educação é difícil para explicar o forma imediata pega qualquer categoria que está presente nessa mesa como se dará o pagamento de adicional por tempo de serviço que ficou congelado em 2020 2021 que não foi pago até agora porque tinha uma lei complementar 173 que agora a gente conseguiu resolver e aqueles benefícios de legislação anterior ao congelamento serão pagos pode pegar qualquer exemplo de qualquer categoria para você exemplificar o imediato porque não tem cronograma não tem datas as datas que a gente pergunta não tem não tem não tem uma previsão aqui no poder legislativo que é uma atividade institucional não é uma reunião de mandato meu não é uma reunião de gabinete é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa então uma categoria pega outra categoria mas eu queria que você me exemplificasse o que é o imediato o que acontece a seguir a eficácia imediata foi importante o alinhamento jurídico então já está alinhado o que acontece agora hoje à tarde amanhã quando que a pessoa vai ter no seu contra-cheque vamos a educação vai ter um debate sobre carreira no próximo dia 7 de junho espero que nenhuma secretaria falte e aí a gente vai aprofundar nesse momento é dia 7 de junho mesmo não é nossa audiência pública sobre as questões de carreira da educação então outra categoria presente aqui nessa audiência que tem direitos que foram congelados nesse período da lei complementar 173 como é que vai ser pago imediatamente para essa categoria pode ser qualquer outra categoria pode escolher exemplifica para a gente entender a eficácia a minha resposta era em cima do adverb que foi o que a deputada exemplificou sim agora eu estou pedindo geral geral são todos os adicionais e as concessões de férias prêmio e da aposentadoria daquilo que dos outros de todas as categorias adicionais para o tempo de serviço nós estamos falando aí de quinquênio que ficou paralisado tudo aquilo que foi paralisado devido ao tempo de serviço a contagem daquele tempo específico que é recortado na lei complementar 173 a minha resposta a respeito do seu exemplo foi a questão do adverb que é específico da educação mas me pega um outro exemplo fazenda tem alguma coisa de vocês que está parada? sim foi isso que eu queria falar eu queria falar então quinquênio quinquênio do pessoal da fazenda que está paralisado desde 2020 2021 como vai ser a organização do pagamento do quinquênio do pessoal da fazenda que não depende das questões complexas da educação como que é isso imediatamente? vamos exemplificar para a gente entender a dinâmica do artigo 146 a secretaria da fazenda na unidade de pessoal vai ter retomar as concessões e mandar os atos para a publicação no Minas Gerais isso é para todas as secretarias? para todas as secretarias cada secretaria faz o seu levantamento faz a publicação e o pagamento imediato? sim se o retroativo é que a gente não sabe ainda? o retroativo é que depende do planejamento para poder já fazer a divulgação de quando vai ser pago é esse que eu imediatamente é avaliação do órgão de pessoal e concessão publicação no Minas Gerais então nós vamos fazer um seguinte vamos fazer um combinado aqui com as entidades sindicais que compõem essa audiência nós vamos dar um prazo e vamos fazer uma nova audiência em julho e aí as entidades sindicais vão nos trazer como foi esse imediatamente nesse prazo de um mês o que foi publicado o que foi pago o que está pendente o que aconteceu o que não aconteceu a gente faz uma nova audiência pública no mês de julho vamos saltar o mês de junho para dar um tempinho maior para o governo se organizar melhor mês de julho a gente propõe uma nova audiência pública e todas as entidades sindicais vão trazer o seu balanço das suas considerações cadê o pessoal da rede FEMIG que está em manifestação aqui amanhã inteira na luta eu vou dar a palavra para fazer uma saudação aí não é não é agora especificamente deste ponto pode vir aqui aqui em cima não é deste ponto mas a gente em respeito a toda a luta é a resolução aquela resolução ainda então precisamos trazer será que tem requerimento aqui na comissão para a gente fazer audiência sobre isso vou verificar aqui com a palavra para as suas considerações olá boa tarde a todos sou Alexandre estou aqui como um trabalhador representando a rede FEMIG agradecer a todos os colegas que estão aqui nessa manhã e de todos esses movimentos que a gente já vem junto lutando contra todas as imposições que é colocada aos trabalhadores da FEMIG bom estamos aqui para discutir uma resolução que realmente já foi discutida em outras reuniões com encaminhamentos e as devidas decisões que foi acordada junto à base do governo e a todos os demais representantes contudo recentemente a gente recebe uma nova informação que tudo que foi discutido realmente não foi aplicado e os trabalhadores da FEMIG geral estamos nos sentindo realmente traído essa é a frase que a gente pode colocar aqui a palavra certa é que o trabalhador está sendo traído pelas reuniões que é feito junto ao Estado eu quero citar aqui alguns nomes porque a gente tem que dar veracidade ao que está falando em uma reunião no mês de fevereiro estava presente a presidente da FEMIG Renata Ferreira Leles Marina Imediato Carvalho Moll que é diretora de gestão de pessoas da FEMIG Barba Regina dos Santos assessora da DGEP FEMIG Kenia Crepel Dias Duarte subsecretária de gestão de pessoas da CEPLAG Elga Beatriz Gonçalves de Almeida assessora chefe de relações sindicais da CEPLAG Marina Cristina de Castro Diniz assessora chefe jurídico administrativo da CEPLAG Milena Frantini Branquinho procuradora do Estado Daniel Matos Beratio líder do governo na Assembleia Leleco Pimentel deputado da Assembleia Legislativa Bela Gonçalves deputada da Assembleia Legislativa eu vou reduzir um pouco e Alexandre Nascimento da Silva que sou eu o interessante disso que são pessoas que tinham realmente autonomia para poder ratificar essa decisão que nós tivemos nessa reunião a gente está aqui com a Helga que estava representando a época a questão sindical do governo e após isso tivemos realmente o encaminhamento nós não saímos de lá com a reunião para acontecer uma discussão posterior nós tínhamos encaminhamento decidido por esses autores que nos deixa assim será que tem autonomia quando um deputado da Assembleia Legislativa como estava Leleco Pimentel a deputada Bela e os representantes de tal envergadura desse estado para discutir com os trabalhadores e depois simplesmente impõe outras imposições outros decretos que realmente não competem aquela decisão da reunião no dia será que a gente deve realmente continuar acreditando no que é nos falados quando nos chamas para uma discussão dessa importância isso nos deixa um pouquinho de fato com a famosa pulga atrás da orelha porque a gente tem as discussões com as pessoas que devem representar os trabalhadores que ratificam as decisões e simplesmente nada acontece a gente está aqui realmente brincando de casinha brincando de vir a Assembleia Legislativa perdendo dia de trabalho deixando de atender os doentes lutando por algo que realmente eu ouvi o colega sindical falando aqui anteriormente que é nosso lutando que é um direito nosso a gente tem que brigar por direitos e quando se diz o governo é eficiente o trabalhador precisa estar lutando por direitos que ele realmente tem que ser aplicado e eu vou ler a decisão aqui pessoal do encaminhamento que foi feito nessa reunião junto a todos esses atores e eu gostaria que por gentileza como um dos representantes que estava nessa reunião no dia nos desse a resposta que a doutora Helga por gentileza ao final do relato por favor você finalizou não vou finalizar com o encaminhamento que foi decidido em reunião que eu gostaria que ela pudesse clarear a mente e nos dar uma resposta se realmente a gente deve continuar vir na assembleia legislativa marcando reuniões ou realmente as coisas já são decididas sem precisar ter que fazer tudo passar por tudo isso tirar os trabalhadores dos locais só um momento por gentileza o que foi decidido nessa reunião é que essa casa ela ia instituir uma comissão para discutir a não ampliação dessa carga horária dos trabalhadores da FEMIG e que após essa comissão pelos deputados da assembleia legislativa teria realmente o encaminhamento da decisão final e agora a partir do dia 1º de junho os trabalhadores da FEMIG recebeu a informação que ele terá que cumprir essa jornada a mais de trabalho sem ter realmente discutido que era o acordo que foi feito junto aos trabalhadores e a assembleia legislativa na representação da deputada Bela deputado Leleco e da base do governo então a gente quer saber realmente qual que é a resposta definitiva da Helga nesse sentido porque ela estava como representante do governo que os trabalhadores precisam sair realmente com a decisão definitiva dessa casa Terminou? Olha, eu vou caso a Helga queira responder eu vou passar a palavra para ela mas eu já vou fazer um encaminhamento primeiro compreender que o que nós fizemos eu estava na reunião que vocês foram recebidos aqui vocês estavam em manifestação eu estava na reunião que vocês foram recebidos eu e vários outros deputados naquele momento das pessoas os deputados que estavam foi agendada uma reunião na cidade administrativa se não me engano para o dia seguinte e aí do ponto de vista do bloco de oposição a Bela e o Leleco nos representou e o Gustavo Valadares que era deputado agora líder do governo na Assembleia esteve nessa reunião e mediou que essa reunião acontecesse bom o que nós estamos ouvindo é que os encaminhamentos feitos a partir dessa reunião que não são responsabilidade nem da Bela nem do Leleco os encaminhamentos da reunião acho que esse é um ponto importante senão daqui a pouco a gente debita aos deputados de oposição que acompanham e que se somam e que defendem o movimento uma responsabilidade que não é deles nós não somos maioria na Assembleia Legislativa e nós não somos o Poder Executivo então a nossa função é nos somar pressionar para que as questões sejam resolvidas o que nós estamos tendo de retorno aqui é que aquele encaminhamento que o nosso bloco acompanhou através da Bela e do Leleco as coisas não se resolveram esse é o fato não é isso? então o que que é de responsabilidade do governo do Estado que é de responsabilidade do governo do Estado o governo do Estado tem um governador que se chama Romeu Zema e tem os seus secretários de Estado então o que é que nós o que eu estou propondo como encaminhamento eu pedi para verificar se nós na época já havíamos apresentado algum requerimento de audiência sobre esse assunto se não tivermos apresentado não, não temos nós só pedimos a suspensão da resolução não foi isso? nós fizemos o projeto de resolução para suspender a resolução que está em tramitação aqui na Assembleia nós podemos bater agora na porta da Comissão de Constituição e Justiça pedir para que ele seja pautado a nossa resposta legislativa foi feita no mesmo dia da reunião que foi propor vários deputados assinaram dois projetos de resolução suspendendo os termos da resolução que traziam prejuízos aos trabalhadores a resposta legislativa o bloco de oposição deu na hora nós propusemos um projeto de resolução que foi protocolado que está lá na Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado se não me engano dois se alguém puder verificar o número deles enquanto eu falo ajudaria até para ver a tramitação a tramitação eu sei que está lá na Comissão de Constituição e Justiça então nós do bloco de oposição já demos encaminhamento no mesmo dia suspender a resolução e aí o líder do governo aqui na Assembleia mediou essa reunião que aconteceu no dia seguinte e que agora que a gente teve uma devolutiva ao vivo de que não resolveu então qual é a minha proposta de encaminhamento eu queria sugerir que o movimento pudesse buscar a Comissão de Constituição e Justiça porque é uma forma de resolver a gente aprovar a suspensão dessa resolução e o projeto para fazer a suspensão dessa resolução está aqui na Assembleia tramitando gente eu sou uma das autoras mas existem aqui ó é o projeto de resolução número 5 de 2023 que susta os efeitos da resolução conjunta CEPLAC-FEMIG 10.688 de 26 de dezembro de 2022 que dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência dos servidores a que se refere o decreto na Fundação Hospitalar de Minas Gerais qual é a situação desse projeto de resolução está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando parecer quem é relator desse projeto de resolução é o deputado estadual Tiago Cota então está lá depois esse projeto de resolução é assinado por mim deputada Beatriz Serqueira deputada Ana Paula Siqueira deputada Bela Gonçalves deputado doutor Jean Freire deputado Leleco e deputado professor Cleiton que são todos os deputados que estiveram naquela reunião que recebeu os servidores da FEMIG isso foi no início de março não é gente porque esse projeto de resolução foi recebido lá na Comissão de Constituição e Justiça em março então foi desse período que a gente deve ter se reunido então o projeto está lá a minha sugestão de encaminhamento se o movimento aceitar é a gente apresentar um requerimento de audiência assim que é aprovado nós batalharmos o seu agendamento e realizar audiência de modo que a gente traga o governo do estado para o governo do estado gente o secretário a subsecretaria responsável para tentar resolver essa questão tá bem aí o movimento me fala se esse encaminhamento nosso enquanto mandato cumpre aí a função eu preciso finalizar essa audiência porque eu preciso finalizar eu vou finalizar a audiência vou te passar a palavra Badia rapidamente mas eu vou finalizar pelo seguinte a gente está em obstrução então eu tenho que finalizar essa audiência de modo que eu não conte coro para abrir os trabalhos porque se eu contar coro para abrir os trabalhos eu já não estou ajudando a obstrução no plenário vou passar a palavra para Badia vou encerrar essa audiência e o movimento me diz se esse encaminhamento dá se esse encaminhamento for algo possível eu já apresento o requerimento hoje à tarde na comissão de administração pública diga Badia é só para eu estou pedindo para incluir o IPSENG também nessa questão aí da dos plantões e se na audiência pública e nessa resolução porque isso já aconteceu no IPSENG anteriormente e aí estávamos em em negociação lá com a CEPLA com o governo e eles ficaram de resolver a situação do IPSENG juntamente com a FEMIG então não tivemos resposta também estará incluído na audiência se nós realizarmos se o movimento quiser eu falo se o movimento quiser gente porque eu faço as agendas de luta de acordo com o movimento sindical define mas movimento querendo do projeto resolução vamos ver aqui com a equipe técnica nossa para isso também estar contemplado aí vocês me falam a gente apresenta agora duas e meia que é a próxima reunião da administração pública eu preciso finalizar essa audiência para eu ajudar na obstrução de plenário porque eu acho que a audiência já foi isso nós já temos encaminhamento daqui a um mês a gente se reúne de novo para tratar desse mesmo ponto do tempo de serviço da lei complementar 173 esperamos contar com a brilhante presença da advocacia geral do estado na próxima oportunidade cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todas as pessoas convidadas da CEPLAG presente aqui conosco que há de se falar também eu estou falando tanto da GE mas a CEPLAG está aqui presente conosco então quero agradecer a presença da CEPLAG é assim convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa semana para os gente para a próxima reunião e aí para a próxima reunião e aí